Bom dia, apresados alunos, apresadas alunas, colegas. Eu vim aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. Vocês sabem que a pró-retoria de pesquisa e pós-graduação e coordenação de programas da universidade, nós estamos fazendo um conjunto de atividades visando o processo de avaliação quadrenal, que é um evento de extrema importância para todos os nossos programas de pós-graduação. E dentro dessa perspectiva, nós vamos fazer uma discussão, um debate bastante interessante sobre o novo Qualis. E nós estamos trazendo para essa discussão o professor Paulo Jorge Barreira dos Santos, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenador da área da biodiversidade e a pessoa que está encarregada dentro da CAPS de fazer toda a parte de organização desse novo Qualis, que vai ser apresentado para a comunidade muito em breve. Então, eu gostaria de fazer o convite para vocês, que vocês, primeiramente, visitem aí a nossa página na PRPPG, né? Aqui em cima do top da página, vocês já conhecem o endereço, é PRPPG.ufpr.br e vocês vão encontrar logo na entrada esse banner, né? Excelência na pós-graduação, palestra sobre o novo Qualis. De fato, ele tem vários nomes, tá? Se chama novo Qualis, Qualis de referência, Qualis único, ele tem várias nomenclaturas. Mas o mais importante é que vocês possam participar, tanto os discentes quanto os docentes, para que a gente possa entender quais são os pressupostos, o que que está balizando, quais são os critérios que foram elaborados para a composição dessa proposta de um Qualis único. Isso é realmente bastante caro para toda a pós-graduação, uma vez que os programas passam por avaliações que remetem a essa sistemática de análise da produção intelectual dos programas. Então, eu gostaria muito de convidar todos vocês, né? Que amanhã vocês entrem na nossa live, quando você clicar nesse bannerzinho aqui, tá? Você é levado para essa outra página, você explica um pouquinho, fala um pouco do professor Paulo Jorge e você tem a possibilidade aí de estar clicando nesse link, tá? Que é o YouTube da nossa coordenação de pós-graduação, aonde essa palestra vai estar ao vivo amanhã, a partir das nove horas da manhã. Então, por gentileza, fiquem à vontade para poder participar junto com a gente, para vocês entenderem essa importante mudança nos paradigmas da pós-graduação. Por favor, convidem seus colegas, convidem as pessoas que podem ter interesse nesse evento, para que a gente possa, enfim, acabar aprendendo um bocado, observar quais são os impactos disso no âmbito da pós-graduação. Então, está aí o convite para todos vocês, tá? E eu espero revê-los amanhã de manhã, às nove horas, para essa live fantástica aí com o professor Paulo Jorge, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a possibilidade de estar trazendo essa notícia para vocês e desejo a todos vocês aí uma ótima aula com a professora Regina e um bom dia a todos e todas. Fiquem seguros, fiquem bem. Ok. Então, bom dia a todos os alunos. Eu sou a professora Regina. Eu sou professora e pesquisadora na UTF-PR, aqui do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. E hoje nós vamos, então, trabalhar uma revisão sistemática de literatura. Nós vamos trabalhar uma metodologia de revisão sistemática de literatura. Bem, então, o nome da metodologia que nós vamos trabalhar hoje é método ordinátil, que é uma metodologia para a revisão sistemática de literatura e construção do estado da arte. Eu devo dizer para vocês que esse material, ele é um material bastante denso, então eu vou passar de maneira relativamente rápida e se vocês tiverem dúvidas durante o processo, vocês podem, então, deixar no chat que a professora Ângela e a Andressa irão me auxiliar com as perguntas e nos momentos adequados, então, eu solicito as perguntas, mas nós vamos, não vamos conseguir fazer as simulações que normalmente a gente faz durante o curso. Mas eu acredito que é o suficiente para vocês compreenderem bem como funciona essa metodologia e também depois eu deixei um link para que vocês possam tanto revisar esse material em formato de vídeo, como também enviar questões se vocês tiverem pós a aula. Bem, então, a metodologia ordinátil, ela tem como instituições parceiras a Universidade Nacional de Brasília com o grupo de pesquisa Gealogs, a UEPG com o programa de ciências da vida, a Unicentro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Mato Grosso com o grupo Nupide, a Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto de Geografia e a Universidade Federal do Paraná com o Departamento de Engenharia Civil e agora também com a pró-reitoria de pós-graduação. Vocês podem nos encontrar aqui na nossa página, na comunidade do Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube, como também vocês podem enviar as dúvidas de vocês posteriormente ao curso para esse endereço metodeordinátil, arroba gmail.com. Bem, então, o que é uma revisão sistemática de literatura? É uma metodologia específica que localiza estudos existentes, seleciona e avalia contribuições, analisa e sintetiza os dados, relata as evidências, de maneira a permitir que conclusões razoavelmente claras sejam alcançadas sobre o que é e o que não é conhecido. Então, qual que é a diferença de uma revisão sistemática para uma revisão comum? Em uma revisão comum de literatura, você seleciona trabalhos de maneira aleatória, geralmente indicados pelo seu professor orientador, pelo seu colega, por uma busca não sistemática. A revisão sistemática, ela já é objetiva, digamos assim, a fazer um pente fino. Eu costumo fazer uma comparação bastante popular entre as duas metodologias, né, da revisão comum e a sistemática, que na revisão comum você vai, por exemplo, pescar de varinha e com uma revisão sistemática você vai pescar, então, de redes, né? Não sei o que vocês sabem sobre isso, sobre a pesca, mas você puxa tudo que você tem e na rede vem diversos tipos de peixe, vem peixe, vem caranguejo, vem sapato, vem todo tipo de material. E essa revisão sistemática que está, então, digamos, fazendo a pesca ali com a rede, ela vai depois selecionar qual é o material adequado, ou seja, qual é o peixe adequado, né, para a construção do seu portfólio. Então, é isso que a método de ordinátil se propõe, a fazer essa varredura e depois ela fazer essa limpeza e essa seleção dos trabalhos de maneira que você fique com apenas os trabalhos que interessam para você na sua revisão de literatura no seu portfólio, de forma que a sua pesquisa vai, então, ter aquilo que realmente é essencial para o seu trabalho e, assim, você não tem problemas com a banca. A revisão, então, ela não deve ser considerada, né, como uma revisão tradicional, mas como um projeto de pesquisa independente que explora uma questão claramente especificada usando estudos já existentes. E ela se utiliza de princípios distintos e bastante exigentes, segundo nos dizem, então, Trenfield e Denier. Bem, por que utilizar uma revisão sistemática de literatura? Porque para todo trabalho de pesquisa que tenha a pretensão de alcançar uma boa publicação, você precisa oferecer pelo menos três boas contribuições, ou então o seu trabalho vai ficar batendo e voltando nos periódicos. Então, você precisa oferecer contribuições aos revisores, tanto de literatura, uma boa pesquisa de campo e, claro, resultados que sejam consistentes. E uma revisão sistemática bastante estruturada, consistente, ela vai te proporcionar essas contribuições. E o que é a método ordinátil? Ela é uma metodologia multicritério de tomada de decisão na seleção de artigos científicos para a composição do seu portfólio bibliográfico. E por que utilizá-la? Porque como metodologia multicritério, ela se utiliza de três fatores mais relevantes a serem considerados na escolha prévia de um trabalho para a sua leitura. E quais são, então, esses três critérios, esses três fatores relevantes? Então, primeiramente, vocês já sabem, né, de antemão, que o número de citações é bastante relevante nessa escolha. As citações demonstram o reconhecimento da comunidade científica em relação à importância da pesquisa. O outro critério, o outro fator é a métrica, que nós popularmente chamamos de fator de impacto. Por que popularmente? Porque existem quatro métricas. O fator de impacto é uma delas, né, o mais conhecido é o JCR. Depois nós temos o SITScore, nós temos o SNIP e nós temos o SJR, também chamado de CIMAG, que eu já vou falar um pouquinho de cada uma dessas métricas. Então, o JCR, que nós chamamos de fator de impacto, ele é da Clarivate Analytics, que é o mais tradicional, o mais conhecido, o mais antigo e que muitos pesquisadores acham bastante controverso. Mas controverso ou não, gostemos ou não, ele é o mais antigo. E todas essas métricas, como eu já disse, o SNIP, o SJR e o SITScore, eles indicam, então, a relevância do journal onde o artigo foi publicado. Portanto, quanto mais elevado o fator de impacto, ou quanto mais elevada a métrica, mais relevante é o journal e, por consequência, também, a sua pesquisa, se publicada em um journal com elevado fator de impacto, disse que ela tem, digamos, uma boa grife, né? Ela tem bastante relevância. O outro fator é o ano de publicação. O ano de publicação, ele é bastante relevante porque ele revela a atualidade do artigo. Pesquisas mais atuais tendem a apresentar maior inovação ou novidade em termos de avanços de pesquisa. E, por fim, nós temos ali que a relevância de um trabalho, ela não deve ser apontada apenas por um único indicador. Ou seja, você não pode escolher os seus trabalhos para compor o portfólio da sua pesquisa baseado em apenas um fator ou dois fatores. Por quê? Artigos muito citados, se você optar pela relevância, né? Costuma-se dizer os artigos seminais, nós chamamos de clássicos, eles geralmente são os mais antigos. Ou seja, se essa pesquisa, ela é bastante relevante e foi bastante citada, provavelmente ela estará mencionada em trabalhos atuais. Artigos mais recentes são importantes para o portfólio. Porém, nós precisamos cuidar, por quê? Porque elas apresentam poucas citações. Então, não tem como realmente eu saber, será que esse artigo é relevante ou não, se ele não estiver atrelado a um outro fator também de escolha, que é as métricas. Então, artigos com métricas altas e artigos atuais, eles possuem dois fatores importantes que elevam a importância, né? A relevância científica de um trabalho. Todavia, artigos com elevado fator de impacto não necessariamente serão os mais citados e talvez também nem serão os mais atuais. Por isso, a importância de você ponderar esses três fatores, número de citação, atualidade do artigo e também a métrica, né? Ou o fator de impacto. Assim, é o conjunto desses fatores devidamente ponderados que aponta a relevância de um trabalho, então, conforme Pagani, Kovaleski e Resende, 2015 e 2017. Por que utilizar a método de ordinate nos meus trabalhos? Porque ela é uma metodologia simples de fácil aplicação, ela reduz o tempo de trabalho do pesquisador. Você consegue, então, ter o seu portfólio, digamos assim, quais são os trabalhos que eu preciso ler para o meu, para a minha tese, para a minha dissertação, para o meu artigo a um? Em quanto tempo eu consigo ter esse portfólio todo estruturado, montado, para que eu possa, então, fazer uma leitura confiável, tranquila, sem estresse? Porque você vai, então, ter, né? Essa pesquisa toda embasada naqueles três fatores. Então, em uma semana, você tem esse trabalho em suas mãos. Para falar a verdade para vocês, depois que vocês se tornam experientes, em três, quatro dias você tem esse portfólio em mãos. Você só, então, começa a leitura dos trabalhos que compõem o portfólio. E essa metodologia já foi validada por trabalhos publicados em revistas internacionais de elevado impacto, conforme nós podemos ver aqui, então. Aqui nós temos a lista dos journals que já trabalham, né? Que já validaram a método de ordinate. Então, vocês têm aqui essas duas listas, que eu não vou ler. Vocês podem, depois, ter acesso ao material, a essa lista, nesse material que eu disponibilizei a vocês. Como e por que a método foi desenvolvida? Bem, ela foi desenvolvida durante o meu doutorado, justamente porque eu queria, na época, né? Ter um portfólio que realmente retratasse todos os trabalhos referentes à área em que eu estava pesquisando. E a metodologia, né? As metodologias com as quais eu estava trabalhando, eu não conseguia meter um norte, eu não conseguia sentar e ler com tranquilidade e confiança de que realmente eu estava lendo os trabalhos que eram relevantes. Então, eu abandonei esse meu trabalho de pesquisa, de doutorado, não façam isso, e sentei para desenvolver essa metodologia e, por sorte minha, ela foi muito bem sucedida. Bem, a método, então, ela é composta de nove etapas. A primeira delas é a definição da intenção de pesquisa e depois eu vou passar cada uma dessas etapas de maneira mais detalhada. A segunda etapa é uma pesquisa preliminar exploratória nas bases de dados bibliográficos. A terceira é a definição, então, das palavras-chave e combinações, definição das bases de dados a serem utilizados e também recorte ou amplitude temporal da pesquisa. A quarta etapa é a busca definitiva nas bases de dados e coleta desses dados. A quinta você aplica os procedimentos de filtragem. Na sexta etapa você vai, então, identificar o fator de impacto e número de citações. Na sétima etapa você faz a ordenança da relevância científica dos artigos, ou seja, você vai ranquear os artigos do seu portfólio para você conhecer qual é o mais importante ou o mais relevante, até o não tão relevante para o seu trabalho, por meio do índice Index Ordinatio, que nós sintetizamos para o download dos artigos em formato integral, no formato em PDF ou em HTML, enfim, no formato que você conseguir. E, por fim, a nona etapa você faz a leitura sistemática desses artigos e análise de cada um deles, fazendo, então, análise de conteúdo. Primeiro a bibliometria e, depois, análise em profundidade, que é análise de conteúdo de cada um desses artigos, seguindo um protocolo de leitura que eu vou passar para vocês ao final dessa aula de hoje. Então, vamos lá. Para você trabalhar com a métode, você precisa dominar três ferramentas específicas, que eu imagino que a maioria de vocês já dominam. A primeira delas é você dominar a utilização das bases de dados bibliográficos. Então, é necessário aprender a trabalhar com bases de dados como a Science Direct, a Scopus, a Web of Science, Emerald, e entre uma infinidade de outras bases. O importante é que você selecione as bases de acordo com a sua área de pesquisa. E aí você precisa, então, conhecer quais são as áreas, quais são as bases mais importantes para a minha área de pesquisa. Então, em geral, eu indico para todas as áreas com as quais eu tenho trabalhado. Comece com a Science Direct, porque ela é uma base bastante fácil de se trabalhar, de fazer o download dos materiais. Esses três bases, a Scopus, Science Direct e a Web of Science, em geral, elas são utilizadas para praticamente todas as áreas de estudo, direito, medicina, enfermagem, educação e assim por diante. E à medida que você se aprofunda em cada uma delas, por exemplo, dentro da medicina, você vai agregar outras bases que são mais específicas para a área da medicina, como, por exemplo, a EBSCOL Host, a PubMed. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com a área da educação, você vai trabalhar muito com a Cielo, que é uma base aqui latino-americana. Por que a Cielo? Porque ela vai trazer, então, muitos trabalhos aqui, tanto do Brasil, quanto do nosso contexto aqui da América Latina, que é um contexto diferenciado, por exemplo, da França, dos Estados Unidos. Então, você precisa conhecer quais são essas bases e como trabalhar com cada uma delas. A Café Caps, por onde você acessa todas as bases da Caps, ela apresenta ali uma lista de A a Z enorme com todas as bases. E aí você precisa, então, identificar quais são as específicas para a sua área. A segunda ferramenta são os gerenciadores de referências. Eu não sei se vocês já conhecem alguns, mas eu vou apresentar aqui para vocês, dois gerenciadores de referências. Então, você precisa aprender a trabalhar com o Mendeley e com o Jabi Ref. Por que Mendeley e o Jabi Ref? Bem, o Mendeley, assim como o Jabi Ref, e também como o EndNote, assim como o Zoteiro também, e certamente tem outros, eu não me lembro agora o nome dos demais, mas todos eles são gerenciadores que, por meio deles, você pode fazer o download de material coletado nas bases de dados bibliográficos. Eu trabalho com o Mendeley porque ele é um software livre e é mundialmente utilizado. O EndNote também é excelente, porém ele é uma ferramenta paga. E como a maioria dos pesquisadores preferem os gerenciadores gratuitos, porque nós trabalhamos com alunos que, em geral, pode ser que não tenham, digamos, condições de ter um EndNote, eu prefiro, então, eu opto sempre a trabalhar com o Mendeley. Por que o Jabi Ref? Por que trabalhar com os dois? O Jabi Ref, ele é diferente dos demais gerenciadores. Enquanto os demais gerenciadores trabalham com o formato RIS de arquivo, o Jabi Ref, ele vai trabalhar com o formato BibTeX. Então, ele é bastante utilizado para quem trabalha com o LaTeX. Então, para quem escreve seus trabalhos em LaTeX, o ideal é você trabalhar com o Jabi Ref, porque ele já vai formatar as referências de acordo com as necessidades do LaTeX. Agora, eu não vou trabalhar com o LaTeX com vocês, mas nós vamos precisar trabalhar com uma outra ferramenta, a terceira ferramenta, que é, então, uma planilha eletrônica, o Excel. Então, você precisa ter conhecimento mínimo de Excel para você poder trabalhar com a métode. E aí, voltando aqui nessas duas ferramentas que eu passei para vocês, o Mendeley, como eu vou precisar ter uma lista dos trabalhos lá no Excel, uma lista de artigos, não basta ter essa lista, essa relação de artigos no Mendeley nem no Jabi Ref. Eu preciso ter uma relação também no Excel. E o meu Mendeley, ele não consegue exportar direto para o Excel. E já vou dizendo a vocês, alguém que trabalha com a informática, não tente você também exportar, porque nós já fizemos isso com experts de informática e não funciona, porque se o artigo tem cinco autores, o Mendeley vai te dar cinco linhas, cada linha, uma linha para cada autor. E o Jabi Ref, por sua vez, ele não, ele te dá o trabalho em uma única linha, ele vai listar esse artigo em uma única linha. Então, eu preciso exportar do Mendeley para o Jabi Ref e do Jabi Ref para o Excel. Então, eu trabalho com o Jabi Ref somente para que ele funcione como um trampolim, para que eu vá, então, do meu Mendeley direto lá para o meu Jabi Ref e, em seguida, para a minha listinha lá do Excel. Pode parecer um pouco confuso, não se preocupe, que eu já vou explicar para vocês bem direitinho. Então, o conhecimento mínimo é saber editar planilhas, inserir fórmulas, formatar. Gente, é o mínimo do mínimo, que, inclusive, eu já passo para vocês aqui no seminário, tá bem? Bem, então, em síntese, você precisa dominar essas três ferramentas, base de dados, gerenciador de referências, Mendeley de Jabi Ref e o Excel. Talvez vocês estejam achando, Ah, mas é muito trabalhoso, é confuso. Aí, eu também costumo, durante os meus seminários, fazer a seguinte explicação. Imagine que você ganhou uma máquina de lavar roupa, toda digital. E aí, tem lá uma série de comandos que você precisa aprender a digitar nessa máquina para você ter roupas perfeitas, lavadinhas e cheirosas ao final. E aí, você olha ali e diz, Não, isso é muito difícil, não consigo usar essa máquina. Vou lavar a mão. Beleza, você vai lavar a mão. Você vai ter, provavelmente, o mesmo resultado final. Talvez não, né? As roupas lavadas nas máquinas de hoje ficam muito melhor lavadas. Mas, como você não sabe lidar com essa ferramenta, você prefere lavar a mão. Então, é a mesma coisa. Ah, eu não consigo trabalhar com a métode porque eu achei complicado. Vou fazer do meu jeito. Eu estou fazendo uma comparação análoga. Será que o resultado final vai ser o mesmo? Posso garantir para vocês. Não vai. Então, parem meia hora e aprendam a trabalhar com as ferramentas. E você vai ter um trabalho lindo ao final com possibilidades de publicação com elevado fator de impacto. Bem, então vamos lá. Agora que eu já apresentei para vocês, nós vamos para os procedimentos iniciais com a metodologia que eu já enviei para vocês por e-mail. Pedi para que vocês fizessem, então, o download desse material. Primeiramente, você vai instalar um gerenciador de referências de sua preferência. Eu digo de sua preferência, mas, na verdade, você vai instalar, então, o Mandley e o JobRef. Vamos lá. Aqui tem como instalar o Mandley. Se você não conseguiu, você vai poder instalar, mas não agora. Você vai instalar depois da aula. Você pode baixar direto sem o vídeo tutorial. Se você não conseguir, você pode, então, procurar um vídeo no Google como instalar o Mandley. Mandley é ridiculamente fácil. Você vai, então, nessa interface aqui e você vai lá e solicita o download do Mandley. Então, você vai baixar o Mandley tanto online quanto no desktop. Por que online e desktop? Porque quando você tem o Mandley online, você baixa todos os trabalhos. Se você, por exemplo, viajou e não levou o seu notebook, você pode ir lá em qualquer outro notebook, baixar o Mandley, entrar com a sua senha e fazer a... Esqueci o nome agora quando você faz... Quando você atualiza ali em tempo real. Esqueci a palavra. Mas, enfim, você consegue baixar, então, todo o trabalho que está... Que estava no outro desktop, você vai baixar para esse outro desktop onde você não tinha o seu Mandley. Então, esta é a interface que você vai visualizar do Mandley. Claro que a minha está recheadinha de artigos. Por quê? Porque eu já tenho todos esses artigos baixados. A sua provavelmente estaria em branco se você ainda não baixou nenhum trabalho no Mandley. Em seguida, você vai, então, fazer o download do JabRef. E eu já deixei este link aqui para vocês. Por quê? Porque se você for por outro link, você vai ficar procurando, procurando e, às vezes, não consegue achar ou acha o link errado. Com este link, você faz o download do JabRef adequado que vai, então, ter esta interface. Assim, olha, branquinho. O meu está branquinho porque eu tive que desinstalar e instalar o JabRef novamente. Após esses procedimentos iniciais, então, nós vamos agora ver a base de dados. Nós ainda estamos nos procedimentos iniciais. Então, você vai fazer o acesso via Café Capes. Ali tem um acento, eu esqueci de deletar esse acento. Mas não é café, é Café Capes. Bem, aí você vai, então, você clica, digamos assim, você vai colocar Café Capes no seu buscador Google, no Google normal, não é o Scholar, é o normal. E ele vai te dar vários links, seleciona o que é menorzinho, o que te leva direto a este portal aqui, tá? Que é o acesso da Capes, acesso remoto. Então, quando você abre o acesso remoto, ele vai pedir para você acessar com a sua instituição. Então, você vai digitar aqui a sigla da sua instituição, tá bem? Então, no caso aqui, olha, eu cliquei naquela setinha e ela já mostrou a credencial da minha instituição, o TFPR. Aí, assim que eu clicar, ele vai pedir, então, para eu inserir os meus dados. Os dados que você insere no Café Capes é o mesmo que você utiliza, é o mesmo login que você utiliza para acessar o portal da sua instituição. A Renata perguntou assim. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Na revisão sistemática, temos que ter uma pergunta específica? Fazer uma sistematização geral da área poderia ser um objetivo da revisão sistemática? Isso, excelente pergunta. Eu vou responder para você na primeira etapa da métode, que é a definição da intenção de pesquisa. Em geral, existem algumas situações. Pode ser que você já tenha um problema de pesquisa e palavras-chave definidos, e pode ser que você não saiba por onde começar. Eu vou explicar as duas situações. A Patrícia perguntou. Para a pesquisa com plantas medicinais e fitoterápicos, há alguma base de dados específica? Patrícia, como eu ainda não trabalhei especificamente com essa área, a minha sugestão é que você comece pesquisando pela Science Direct, Scopus e Web of Science. E também, se você não conseguiu identificar alguma outra base além dessas, minha sugestão é que você jogue sua combinação de palavras-chave no Google Scholar, e a partir dali você faz aquilo que a gente chama de Snowballing, que é uma investigação prévia para você ver se você identifica alguma outra base. E também, eu imagino que a PubMed vai te dar, sim, algum retorno e a EBSCO Host. Porque como você está trabalhando com plantas medicinais, como a área da medicina se utiliza dessas duas bases, eu imagino que você pode, sim, encontrar bons resultados lá também. O Adélio perguntou. Como já vimos a revisão sistemática, por si só não seria já uma tese? A revisão sistemática, por si só, sim, ela seria uma tese. E, na verdade, para você fazer uma tese, você precisa fazer uma revisão sistemática. Eu não sei, talvez você queira dizer o seguinte, eu preciso ter uma pesquisa de campo junto da minha revisão sistemática? Imagino que a pergunta completa seria essa. Então, a minha resposta é, sim, você pode ter uma tese só com revisão sistemática de literatura, que foi o que a minha tese me deu. Eu só fiz a minha revisão a partir, eu fiz a minha tese somente a partir da revisão. Fiz também uma pesquisa de campo, mas foi, digamos assim, só para realmente, como se diz, confirmar a minha hipótese ou refutar. Mas você pode ter, sim, uma tese apenas a partir da revisão sistemática, sem a necessidade de uma pesquisa de campo. Próxima pergunta. A Júlia perguntou, professora, bom dia. Eu já tenho diversos artigos organizados no meu PC com o índice vinculado a uma tabela do Excel em que criei hiperlinks para o arquivo. Eu consigo jogar isso tudo no Mendeley de alguma forma? É realmente muita coisa. Bem, você consegue jogar no Mendeley apenas arquivos em formato PDF. Aí, essa tabela com esses hiperlinks, eu não sei. Mas, eu não sei não, você não vai conseguir. Você só vai conseguir jogar o material em PDF. Mas eu posso te tranquilizar. Quando você fizer, quando você refizer essa busca, trabalhando com a métode, muitos desses artigos que você já baixou, você vai encontrar lá novamente. E, se eles estiverem repetidos, não se preocupe, que depois você elimina pela duplicação. Então, vamos lá. Primeiro passo. Definição da intenção de pesquisa. Tá? Primeira etapa. Então, é um dos pontos mais importantes da sua pesquisa. Por quê? Porque nem sempre o pesquisador já sabe antecipadamente qual é a intenção de pesquisa. No meu caso, eu comecei a fazer o doutorado e eu fui aceita no doutorado, mas o meu projeto inicial, o meu orientador disse, Regina, não vamos trabalhar com esse projeto. Nós vamos trabalhar dentro desta linha de pesquisa, que, em geral, é a linha de pesquisa do orientador. Ele me aceitou, porque, de certo, ele achou que eu era uma boa pesquisadora, mas ele não quis a minha ideia de pesquisa. Então, eu tive que trabalhar com a linha dele. E eu não sabia nada da linha de pesquisa do meu orientador. Eu só tinha uma intenção de pesquisa. Então, realmente, alguém fez uma pergunta. Eu tendo ali uma pesquisa inicial, você vai, sim, de fato, você vai investigar essa ideia inicial sua da pesquisa, sem que você já saiba previamente qual é a sua pergunta de partida. Então, veja, essa etapa 1 trata-se de uma intenção e não de um problema de pesquisa. Por quê? Porque o problema de pesquisa, em geral, mas não é uma regra, ele é proposto ou descoberto após a leitura dos artigos. Porque só se o seu pesquisador já tem esse problema, ele vai dizer para você, olha, o aluno, o meu aluno anterior, que acabou de terminar o doutorado, ele tem uma sugestão para a sequência da linha dele, para a sequência do trabalho dele de pesquisa, e você vai continuar. Então, o problema de pesquisa dele é esse. Perfeito. Só que, será que alguém já não continuou com esse problema que não foi resolvido na tese anterior? Então, de qualquer forma, você vai ter que fazer essa investigação. Bem, a intenção de pesquisa, geralmente, mas também não é via de regra, é o tema da linha de pesquisa, tá? Então, alguém falou para mim, olha, eu vou trabalhar com plantas medicinais e com alguma outra palavra-chave que eu não me lembro agora. Então, essa vai ser a sua linha de pesquisa. Então, se você vai, você vai colocar lá, por exemplo, plantas medicinais, que é, digamos, um chamado eixo, e, por exemplo, é que eu não me lembro qual foi a dúvida, né? Eu me esqueci da pergunta da aluna, mas, por exemplo, plantas medicinais e COVID, aproveitando a onda de agora, né? De pesquisa de agora. Então, você vai jogar essas duas palavras-chave para você fazer a sua busca e você vai explorar para ver o que é que existe. Bom, não existe nada, porque todos os trabalhos são muito recentes, né? Sobre COVID. Então, você não vai conseguir encontrar. Porém, se você jogar, por exemplo, vacinas e COVID, você vai encontrar algum material. Então, você está ali investigando preliminarmente o que é que eu vou, então, constituir como problema de pesquisa. Então, para a sua dissertação, para a sua tese ou para o seu artigo, você, em geral, tem aquela ideia que foi passada ou pelo seu orientador ou por você e que é, então, preliminarmente essa intenção de pesquisa, tá? Pode ser um tema genérico, como, por exemplo, o Technology Transfer, Industry 4.0, enfim. Mas quando você joga um tema muito genérico desse, você vai ter um retorno de milhares de resultados, como é o caso ali de Technology Transfer, que era a minha linha de pesquisa. Quando eu joguei e voltou 12 mil resultados na época, hoje deve ter muito mais, eu fiquei assim, uau, e agora? Como que eu vou começar a ler? E aí, você vai, então, refinando, você vai explorando o tema e aí você sabe qual é, você vai encontrando a sequência do seu tema, tá bem? Então, fiquem tranquilos. Eu tinha só Technology Transfer com mais de 12 mil resultados e encontrei um caminho. Então, vocês fiquem tranquilos que vocês também irão encontrar, tá bem? Então, o que fazer quando o seu tema volta a esta quantidade de trabalhos? Então, um grande erro é iniciar as pesquisas já com o tema completo, ou seja, por exemplo, eu tenho lá o tema do meu projeto de pesquisa, eu pego esse meu tema e jogo ele lá na minha base para pesquisar. Qual é alguns dos problemas? Problema inicial, ausência de material. E isso, para quem está fazendo um doutorado, é ótimo, não é? Porque já imaginou você jogar o seu tema lá da sua tese e você encontrar um monte de material? É um problema. Significa que a sua tese não é mais inédita. O outro problema pode ser o quê? Excesso de material. Por quê? Porque você jogou tantas palavras que cada uma delas a base vai puxar. Então, se você jogou, por exemplo, Technology Transfer Models in the Era of Industry 4.0. e voltou com cada uma dessas palavras você vai ter ali um verdadeiro Frankenstein de trabalhos. Também não pode ser assim. E o terceiro é material sem ligação com o seu tema pesquisado. E aí você começa a olhar e você vê puxa, mas não é o que eu estou querendo. Então, isso pode ser um problema porque você está fazendo a busca de forma inadequada. Então, você precisa evitar essas situações e o que é necessário que você faça. Então, você precisa identificar quais podem ser as possíveis palavras-chave da sua pesquisa e tomar nota. Então, se você já tem uma ideia, como alguém falou, plantas fitoterápicas e medicina fitoterápica, acho que é alguma coisa assim, então você já tem duas palavras-chave, você tem duas combinações. Então, você vai propor essas combinações de palavras-chave. Então, vejamos alguns exemplos a seguir. Eu vou trabalhar, geralmente, quando eu ministro o curso presencialmente, eu trabalho com os temas de, com as intenções de pesquisas ali do pessoal do grupo. Hoje fica um pouco mais complicado, então eu vou trabalhar com, digamos, com temas antigos que eu já captei durante cursos passados, tá bem? Então, exemplo 1, a intenção de pesquisa de um dos alunos era pesquisar práticas de gestão em micro e pequenas empresas do setor agroindustrial. Essa era a intenção dele. Bem, se você pegar todas essas palavras e jogar, você vai incorrer naqueles problemas que eu já mencionei. Então, você precisa separar, você precisa fatiar esse tema em palavras-chave. Então, a palavra-chave 1, Management Practice. Ah, sim, gente, muito importante. Você pode até definir as suas palavras-chave em português, mas você precisa conhecer as palavras-chave no idioma em que você vai pesquisar. Em geral, você vai pesquisar. Quando você trabalha dentro da área de medicina, engenharias, você trabalha com a pesquisa em inglês. Quando você trabalha com a área de direito, você vai trabalhar com pesquisa em espanhol, em francês e em italiano, tá? Em inglês também, mas é comum você utilizar esses outros idiomas. Para a área da educação, em geral, é francês, espanhol e português. Também você pode trabalhar com o idioma inglês, mas é comum dentro da área de educação você encontrar muito material em espanhol, tá bem? Então, você precisa conhecer as suas palavras-chave e conhecer como é, como elas são chamadas em inglês. A simples tradução não, muitas vezes, não vai satisfazer a busca. Não é raro os alunos me procurarem. Professora, olha, eu traduzi, não encontrei nada sobre o meu tema. Aí a gente vai olhar e vai ver que a tradução está errada. por isso que nessa primeira etapa ali você está estabelecendo essa intenção porque você precisa conhecer como é o seu tema em inglês. A segunda palavra-chave que a gente separou, Small and Medium Enterprises e a terceira palavra-chave, Agro Industry Sector. E aqui eu esqueci de colocar as palavras, as aspas, né, para fechar a terceira combinação. Então, a combinação, a primeira combinação de palavras-chave que nós temos, tá, é Management Practice and Small and Medium Enterprises and Agro Industry. Vejam que aqui eu deixei o sector de fora, porque às vezes se você colocar Agro Industry Sector, pode ser que você não encontre nada, você delimitou demais a busca, então tira aspas e deixa apenas uma palavra. Muito bem, então, a primeira combinação, aquela envolvendo as três palavras-chave, resultou zero, né, nenhum resultado. O que é que você precisa fazer, então, na sequência? Você precisa variar as buscas com outras combinações ali nessa, nesse, né, digamos, no seu estabelecimento de pesquisa. Então, você precisa combinar Management Practice and Small and Medium Enterprises, Management Practice and Agro Industry and a quarta combinação, Small and Medium Enterprises and Agro Industry, tá bem? Aí, exemplo dois, a intenção de pesquisa é pesquisar estratégias de ensino de matemática nos cursos de engenharia, a combinação de palavras-chave, então, porque nós separamos em palavras, em palavras individualmente, né, em termos de pesquisa, Teaching Strategy, Math Teaching e Engineering Course. A combinação um resultou zero, aí nós variamos as combinações Teaching Strategy and Math Teaching, Teaching Strategy and Engineering Course e Math Teaching and Engineering Course. Muito bem? Então, considerações sobre as combinações. Então, o exemplo um, tá, temos ali o exemplo um e temos ali o exemplo dois. Quando essas duas intenções de pesquisas retornam zero com baixo ou nenhuma correlação entre as combinações, isso revela escassez do material sobre essa correlação na literatura. Então, o que que se diz num caso como esse? Dizemos que a pesquisa se constitui de um ou mais eixos de pesquisa e que, portanto, os pesquisadores precisaram estudar cada um desses eixos de forma separada. Ou seja, aqui no caso de Management Practice é baixíssima correlação em cada uma das combinações. O que que o pesquisador teve que fazer? Estudar tudo sobre Management Practice, tudo sobre Small and Medium Enterprises e tudo sobre Agro Industry Sector e depois construir o conhecimento relacionando esses três temas. Mesma coisa com o exemplo número dois. Aí aqui, exemplo número três, Energy Storage Industry 4.0, Urban Metabolism e Bioenergy, mesma coisa, retornaram zero resultados, ou seja, o que que o pesquisador vai precisar fazer? Buscas separadas para Energy Storage e depois Industry 4.0 e juntar o conhecimento entre esses dois eixos de pesquisa, tá bem? Ok, portanto, essa ausência de correlação entre as palavras indica que existem eixos distintos de pesquisa, ou seja, que a pesquisa é original. Isso sim, alguém perguntou, isso já seria a tese? Sim, isso já seria a sua tese, porque você, digamos assim, porque não foi produzido ainda nenhum conhecimento com essa correlação. Quando você faz essa relação entre os dois eixos, aí sim você está propondo uma pesquisa original, você está propondo uma tese. Cabe então ao pesquisador fazer essa correlação, o que produzirá conhecimento novo e essa é uma grande contribuição da pesquisa teórica. Então, nós vamos agora para a pesquisa preliminar nas bases de dados. Perguntas até aqui. Vou ler aqui a pergunta do Adélio. Você acha viável uma RBS rápida para uma pesquisa não somente focada na revisão no doutorado ou mestrado? Acho sim. E você faz essa revisão rápida por meio da bibliometria. Tá bem? Então, você pode fazer uma busca básica trabalhando com bibliometria. Qual é a importância da bibliometria? A bibliometria, ela é muito rápida de se fazer e geralmente você faz uma bibliometria antes de você começar uma análise mais profunda dos dados. Por quê? Para você ver como está o crescimento do tema, se ele tem despertado interesse, se ele tem sido crescente na literatura, para você identificar os países em que estão publicando sobre o seu tema, quem são os pesquisadores, quais são os setores de pesquisa e a partir daí você poder então pensar, puxa, olha, eles trabalham muito dentro da área da construção civil, mas eu não vi nada relacionado a Smart Cities, então eu vou propor algo dentro de Smart Cities. Então sim, é muito importante fazer uma pesquisa básica. O Ricardo disse, eu nunca entrei no café, ele pede senha de acesso, como consigo isso? A sua senha de acesso é a mesma que você utiliza para acessar, por exemplo, o site da UFPR, as mesmas credenciais. quando você vai utilizar o sistema acadêmico, são as mesmas credenciais. A Catiu se perguntou, bom dia, minha dúvida é sobre revisão sistemática e revisão integrativa. As duas têm revisão em pares? Quais são as diferenças? Olha, a revisão integrativa, sim, ela vai ter revisão em pares. A revisão sistemática, ele é um trabalho solo, digamos assim, a base da revisão sistemática começou com o Cochrane e hoje existe o Cochrane Collaboration Model, que é um site, é uma organização que faz revisão para a área da medicina. Então, a medicina, quando ela trabalha com temas, por exemplo, como vacina para a COVID e tudo mais, ela requer pesquisas bem mais aprofundadas e essa revisão feita no modelo Cochrane e pela Cochrane Collaboration Model, ela implica no trabalho de 55, pelo menos 55 mil pesquisadores conjuntamente. Aí eu pergunto para vocês, quantos pesquisadores vocês têm para fazer o trabalho de revisão sistemática para vocês? Eu costumo brincar com os alunos, eu tenho três, é quatro, na verdade, né, quatro, Regina, Pai, Filho e Espírito Santo, acabou. São essas as pessoas que eu tenho para trabalhar comigo numa revisão sistemática. Então, a diferença é que você vai fazer um trabalho solo, um trabalho sozinha, você e Deus, para essa revisão sistemática. Bem, eu vou dar sequência, então, depois a gente vai para mais perguntas, tá bem? A segunda etapa da método é a pesquisa preliminar exploratória nas bases de dados. Então, o que você fez primeiramente lá? Primeiramente, você definiu com o que é que você quer trabalhar, certo? Agora que você definiu com o que é que você quer trabalhar, você vai explorar nas bases de dados para ver se, de fato, essa intenção é válida, se os termos estão traduzidos de forma correta, tá bem? Então, o que eu preciso fazer, né? essa pesquisa preliminar, essa pesquisa preliminar consiste em uma pesquisa preliminar exploratória com as palavras-chave definidas lá na sua intenção de pesquisa, nas bases de dados, visando descobrir, conhecer, comparar e refinar. vejam que eu sublinhei a palavra refinar, por quê? Porque você precisa refinar para você não ter 5 mil artigos para você ler, para você ter que definir o que é que você vai selecionar. Então, você vai refinar essa intenção de pesquisa avaliando se existem eixos diferentes nas combinações de palavras-chave, se existem outras maneiras de chamar aquele termo que você já atribuiu, para ver quantos trabalhos existem, e para isso você vai descobrir, explorar, conhecer, refinar, novamente a tradução, variações de cada palavra, de cada termo da sua pesquisa. Você vai usar para isso operadores boleanos, símbolos de truncagem e operadores de proximidade para você realizar as suas buscas. Então, vamos lá, esse refinamento por meio dos operadores boleanos, ele vai se encarregar de eliminar mais facilmente trabalhos não relevantes para o portfólio dessa pesquisa. Então, você tem aqui, olha, os símbolos de truncagem, operadores boleanos, operadores de proximidade, todos eles vão eliminar aqueles milhares de trabalhos e deixar para você só os artigos relevantes para você prosseguir com a filtragem. Só que você precisa cuidar, se você refinar demais, você elimina trabalho importante. Se você refinar de menos, você vai ter uma enormidade de trabalhos. Então, esse é um trabalho incansável, que você vai então, vai e volta, vai e volta, demora-se um pouco, demore-se um pouco mais nesse processo de refinamento, está bem? Bem, então vamos ao primeiro operador boleano. O primeiro deles é o AND. Então, quando você utiliza o AND, significa que você requer que ambos os termos estejam em cada item retornado. Por exemplo, Technology Transfer AND Model, são dois termos. Então, eu quero que os retornos, para mim, tenham esses dois temas, eu não abro mão, está bem? E você vai utilizar o AND no formato caps lock, tá? No formato maiúsculo. Se você utilizar no formato minúsculo, ele vai entender isso como sendo uma outra palavra, e vai buscar, vai puxar trabalhos também que tenham o AND. Bem, então, se um termo estiver contido no documento e o outro não, tá? Por exemplo, se só tiver Technology e não tiver Model, ele não vai puxar puxar aquele arquivo. Então, por exemplo, no meu caso, desculpe, como eu busquei Technology Transfer e voltou 12 mil, eu entrei em pânico no primeiro momento, e aí eu explorei, daí eu verifiquei que existiam alguns, um ou outro artigo, ele trazia a palavra modelo. Aí eu pensei, ótimo, eu vou pesquisar modelos de transferência de tecnologia. dia, e para não ter 12 mil, eu filtrei apenas, a minha busca apenas com Technology Transfer, entre aspas, and model, tá bem? Então, olha, aqui o exemplo me diz que uma pesquisa com Stock Market and Trading inclui resultados contendo Stock Market Trading, Trading on the Stock Market and Trading on the Late Afternoon Stock Market. Então, como vocês podem ver, abrange bem, e traz tudo que vocês precisam. O segundo operador booleano é o OR. Então, ele vai pedir para que você, ele vai pedir para que um termo ou outro, tá? Que qualquer dos dois termos, ou mesmo ambos, estejam nos documentos retornados. Esse operador, enquanto o AND restringe a busca, o OR amplia as possibilidades, tá bem? Então, quando você tem muito material, trabalhe com o AND. Quando você tem pouco material, ou quando você tem termos semelhantes, trabalhe com o OR. Um exemplo, uma pesquisa sobre Ecology or Pollution, retornará documentos contendo a palavra Ecology, mas não Pollution, Pollution, mas não Ecology, e Ecology and Pollution, em qualquer ordem das duas palavras, tá bem? Então, por isso que ele amplia bastante a busca. Agora, NOT ou AND NOT. O primeiro termo, nesse caso, ele vai ser pesquisado. Em seguida, todos os registros que contêm o termo após a subtração dos operadores dos resultados. Então, por exemplo, ao pesquisar Mexico and NOT CITY, temos New Mexico, The Nation of Mexico, US Mexico Trade, mas nós não teremos resultados que incluam Mexico City ou The City's Trade Relationships with Mexico, ok? Então, esse é uma palavra que restringe o AND NOT, o NOT, ele restringe também a sua busca. Tenha cuidado com o uso, pois a tentativa de restringir a pesquisa pode ser muito exclusiva e eliminar bons registros. Então, você vai trabalhar com esse NOT quando você não quer determinados resultados. Por exemplo, eu estava trabalhando com o Technology Transfer, então voltava assim para mim, Technology Transfer, Mass Transfer, Heat Transfer, e eu não queria essas palavras, então o que eu coloquei? Technology Transfer and Not Mass Transfer or Heat Transfer, ok? Então, eu fiquei só com trabalhos de Technology Transfer. Então, aqui um outro exemplo que eu costumo pegar de um site de pesquisas, essa figura ela não é minha, então eu tenho aqui, olha, Administração and Nuclear, eu vou ter as duas palavras, eu vou ter uma palavra ou a outra palavra, mas aqueles trabalhos que não tenham as duas juntas não virão. Agora, quando eu trabalho com administração ou gestão, o que acontece? Administração é uma palavra semelhante à gestão, então eu coloquei uma ou outra, porque tanto faz, eu quero ou administração ou gestão. agora, quando eu não quero saber de administração pública, eu só quero a privada, eu vou colocar administração not pública, tá? Ou administração and not pública, tanto faz. Aí, combinando os três operadores, eu queria saber tudo sobre administração e gestão nuclear ou administração nuclear, not pública. Então, eu coloco tudo isso ali, administração and nuclear or gestão, administração or gestão and nuclear not pública. E aí, eu vou ter tudo sobre a área de administração nuclear, administração ou gestão nuclear, tá bem? Bem, agora nós vamos para os símbolos de truncagem. Eu usei apenas o asterisco que é o mais comum, mas esses, vamos falar sobre eles. eles são usados para encontrar palavras no singular ou no plural e variações de ortografia das palavras. Então, nós costumamos ter esses problemas com o inglês britânico e o inglês americano. Aí, nesse caso, você vai trabalhar com eles. Vejamos lá. Então, eles podem ser usados dentro de uma palavra ou frase associados a operadores de proximidade, mas nunca no início de palavras ou frases. Vejamos lá. Então, o símbolo de truncagem ali, o cifrão, ele é amplamente usado para encontrar variações nas grafias em inglês britânico e americano. E ele recupera um ou nenhum caractere. Então, por exemplo, o símbolo cifrão, o que ele recupera? Zero ou nenhum caractere, tá? Exemplo, eight, aqui ele não recupera, ele não recupera, digamos, os caracteres. Então, você vai ter eighth ou eighty, aí color, veja, color ou se ele for colors, então você vai conseguir recuperar essas palavras. Eu não trabalho muito, pelo menos para a minha área, não é muito necessário. Agora, alguém que está trabalhando ali com plantas fitoterápicas, talvez você vá precisar porque, ou você vai trabalhar com o termo em latim, acho que os termos normais vêm em latim, se não me engano, ou o termo em inglês, e aí dependendo do nome que for, você vai precisar trabalhar com esse símbolo de truncagem na palavra em inglês, tá? Não no termo em latim. Aí o ponto de interrogação, ele recupera apenas um único caractere e também pode ser utilizado para encontrar variações nas grafias, tá? Então, por exemplo, endoblast ou entoblast? Qual que é a palavra correta? Tanto você pode colocar entoblast or endoblast ou você pode colocar entoblast e o ponto de interrogação no lugar para não ter que usar o or. Asterisco, esse é o mais flexível dos símbolos pois recupera qualquer número de caractere, incluindo nenhum. Então, nós temos ali o exemplo, então, hydroxy, quando você coloca aqui na raiz da palavra, né? Você colocou ali na raiz da palavra, ele vai retornar para você ou o hydroxy mesmo ou hydroxylase ou hydroxidopamina ou hydroxietil. E o gene, ele vai recuperar o gene mesmo ou genetics ou generation, tá? Então, esse é o meu favorito. Eu trabalho bem mais com esse símbolo de truncagem, mas isso depende, óbvio, muito do seu tema de pesquisa. Operadores de proximidade, aspas, né? São usados quando se deseja buscar uma frase exata ou palavras compostas que não podem ser dissociadas. Então, exemplo, technology transfer. Eu posso trabalhar com technology transfer sem as aspas? Pode. só que aí tudo que se refere a technology virá e tudo que se refere a transfer virá. Então, você vai ter ali ao invés de 12, você vai ter 30 mil trabalhos ou mais. Então, eu coloco as aspas e eu limito trabalhos apenas com esse termo. Smart city, not smart grid. Smart city and sustainable. Então, vejam ali que eu já fui colocando as combinações para vocês verem que eu posso utilizar operadores ou símbolos de truncagem de forma combinada. Parênteses. Parênteses são usados para agrupar operadores booleanos compostos. Seu uso personaliza seus resultados para refletir com mais precisão sobre o seu tópico. Os mecanismos de pesquisas lidam primeiro com as declarações de pesquisas entre parênteses e depois aplicam as declarações que não estão entre parênteses. Exemplo um. Então, eu tenho ali antibiotic or antiviral and alga or seaweed. Então, vejam, ele vai buscar esses resultados aqui de maneira separada e vai trabalhar este ou este conjuntamente. Então, veja que dá para você pegar várias combinações e jogar todas em uma única busca. Obviamente que isso vai restringir a tua pesquisa. Então, a sugestão é, trabalhe com antibiotic or antiviral and alga or seaweed, depois uma nova combinação abaixo, antibiotic or antiviral e depois alga or seaweed, and medicine, ok? E assim por diante. Então, tenha várias combinações que você possa imaginar que existam, não tem apenas uma, tá? Aqui outro, Pages or pages and cell and tumor, ok? Muito bem. Vamos ver aqui, o que mais? Exemplo dois. A search on smoking or tobacco and cancer returns articles containing smoking and cancer, tobacco and cancer smoking e cancer and tobacco, but does not return smoking or tobacco when cancer is not mentioned, ok? Bem, atenção, muito importante isso, isso aqui eu tô passando meio correndinho, porque como vocês têm esse material, vocês podem depois explorar, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar também. Cada mecanismo de pesquisa ou base de dados usa operadores booleanos de uma maneira ligeiramente diferente da outra, tá? Então, o que que acontece? Investigue bem cada uma das bases de dados com as quais irá trabalhar para que você consiga obter o máximo de recurso de cada uma delas. E, assim, não vá fazer em cada base uma pesquisa, uma sintaxe diferente. Procure utilizar a mesma sintaxe para todas as bases. E eu já chego lá nesses detalhes para vocês não ficarem perdidos. Mas, então, como eu faço? Calma que eu já vou explicar para vocês. Bem, por fim, delimitação temporal. Qual a delimitação temporal adequada para os meus trabalhos, professora? Bem, para os meus orientandos, tanto de mestrado quanto de doutorado. Eu não recomendo delimitação temporal. Por quê? Porque se você quer ser alguém importante na tua área, você tem que saber tudo sobre o tema. Você tem que saber como ele surgiu, a gênese do seu tema, tá? Você deverá conhecer os primórdios desse tema, se você precisa, se você tem, então, anseio de ser referência na área. Mas, professora, daí eu vou ter 500 mil artigos para ler. Não vai, porque se você refinar de maneira adequada e depois fazendo ranqueamento pelo inordinátil, você vai ter apenas os trabalhos que realmente são relevantes para a sua leitura. E aqueles clássicos lá de 1990, que foi muito citado na literatura, eles sobem no ranking. Por quê? Se eles tiverem um grande número de citação, se eles têm um fator de impacto razoável, mesmo que ele seja de 1990, ele sobe no ranking. O meu artigo número 2 da minha pesquisa de doutorado, ele era de 1992. E minha pesquisa foi feita em 2015. Então, não se preocupem com isso, tá bem? Não se preocupem com, ah, mas eu vou deixar o papa, né, da medicina de fora, vou deixar o papa do direito, o papa da engenharia, não vai ficar de fora, porque se realmente o trabalho dele é relevante, a relevância é revelada por meio da equação. Considerações importantes antes de eu terminar esta parte. Professora, quais bases de dados eu utilizo? Bem, você vai utilizar, comece com aquelas que eu mencionei, Science Direct, Scopus Web of Science, e aquelas que também você sabe já de antemão que são dentro da sua área. em que idioma devo realizar a busca? Gente, realize em quantos idiomas você julgar que o seu tema foi discutido, até mesmo em chinês. Em chinês, sim, eu tenho uma aluna de mestrado que está pesquisando sobre 5G e não tem nada escrito, mas não existe nada sobre 5G? Claro que existe, a China já escreveu, então ela vai pesquisar em mandarim. Por quê? Porque se ela quer pesquisar sobre isso, ela tem que partir de algum lugar. se você deixar algum idioma de fora, já imaginou se você pega um professor, com respeito aos professores, bem encardidinho lá na banca, que vai dizer, ah, mas você não pesquisou em francês, e daí ele aparece lá com trabalho que vai pôr abaixo a sua tese, não corre esse risco. Qual o recorte ou delimitação temporal ideal? Nenhum, pesquise sobre tudo. Ah, mas eu estou pesquisando sobre indústria 4.0, e eu tenho um número enorme de trabalhos de 2020 e 2019. Muito bem, então o seu recorte temporal, o seu recorte vai ser o trabalho com menor inordinátio de 2019. Eu já explico isso lá para vocês. Quais os padrões de refinamento para a busca utilizar para cada uma das combinações das bases de dados, né? Ou seja, qual o sintaxe para cada base de dados? Bom, conheça quais são os símbolos aceitos em cada uma das bases e a partir daí você trabalha com essa sintaxe. Mas é importante registrar, porque você está fazendo um trabalho científico e o trabalho científico ele precisa ser reproduzido, senão ele não é ciência, ele é arte. A Glenda falou assim, tenho duas dúvidas. Como essa metodologia lida com referências físicas, livros e revistas impressos? Eu acho que foi lá atrás. Isso. Na verdade, assim, a metodologia ela trabalha com dois formatos, né? Como ela tem o fator de impacto, digamos, a métrica, nós temos então revistas que não vão conseguir entrar em função de que elas não têm métrica. O que você faz? Exclui esse material? Nunca. Nunca. você não vai excluir livro, revista, dissertação, tese, nada. Isso vai ser feito em um trabalho à parte. Essa primeira parte que eu ensino para vocês com as métricas é porque ela, digamos assim, ela é um pouco mais complexa. A partir do momento que você sabe lidar com ela, a coisa mais simples que tem é você lidar com ela apenas excluindo as métricas. Então, nenhum trabalho pode ser deixado de fora, tá bem? A outra pergunta dela é, é possível vincular artigos já baixados obtidos de diversas fontes, não necessariamente o site oficial da revista? Sim, claro. Eu, para a minha, para a minha, para a minha tese, tinha um artigo da Nature que era o maior fator de impacto. Eu estava, assim, obcecada, obstinada por aquele, por aquele artigo. e eu não consegui encontrar, gente, eu também não tinha dinheiro para comprar porque era 60 dólares o artigo. Vocês podem pensar, não é muito, é, mas quando você tem cinco, seis artigos acaba sendo bastante. Então, eu fiquei buscando de diversas maneiras até que eu consegui o artigo em HTML, ou seja, não era no site oficial. Fui lá, não importa, consegui o material, copiei ele todinho, salvei no Word, e depois transformei em PDF. E aí, eu tinha o meu artigo de forma igual, tá bem? Não vale matar, roubar, nem mentir, tá bem? O resto vale. O Adélio perguntou, professora, quanto a siglas, não seria importante buscar também por extenso todo o nome? Com certeza, muito bem lembrado, Adélio. Busque siglas, busque por extenso, daí você coloca lá, sigla, or, por extenso, ou vice-versa, por extenso, or, sigla. Então, eu vou seguindo, então, para a próxima, tá bem? E o que eu não consegui responder, eu, depois eu respondo por e-mail para vocês, de preferência, por áudio, tá bom? Vamos lá. Então, terceira etapa, definição das palavras-chave e combinações, bases de dados a serem utilizadas e recorte ou amplitude temporal. Parece uma repetição, mas não é, porque agora, assim, como você já explorou, buscou, refinou, enfim, né? Você vai agora, de fato, escrever novamente no papel, assim, realmente, eu vou trabalhar com essas combinações. Isso aqui é que é importante. E você vai fazer um registro disso para você ir para a próxima etapa. Bom, então, ainda que nessa etapa, né? a definição dos parâmetros de pesquisa, como o pesquisador já conhece as possibilidades de combinações de palavras-chave, quais bases de dados oferecem bons resultados de pesquisa, então, isso consiste na criação de um registro definitivo dos parâmetros a serem utilizados na pesquisa ou na busca definitiva. Para isso, utilizamos esta tabela aqui, olha. Tem um oferecimento da metode ordinátil aqui. Você tem, vocês têm essa tabelinha aqui para vocês trabalharem, tá? Então, você vai colocar lá exatamente como eu fiz aqui. Combinações de palavras-chave e aí você tem a combinação um, dois, três. Aí você tem ali as bases de dados. Ali só tem três. A, B e C, mas você pode ter dez. Gente, nossos alunos de mestrado aqui, nem todos, eles trabalham com dez bases de dados, tá? Aí o que acontece? Uma infinidade de trabalhos? Não muito. Por quê? Porque chega um momento que muitas bases acabam repetindo aquilo que as outras já disseram. Então, quando você vai filtrar para eliminar os trabalhos em duplicatas, às vezes você elimina metade dos trabalhos. E aí você tem a vantagem que você tem lá dez bases de dados para você se exibir na sua banca e não receber nenhum comentário. Eu duvido algum professor de banca olhar para o seu trabalho e dizer, é, seu referencial teórico está faltando alguma coisa. Você não pesquisou em onze bases de dados, ninguém vai fazer isso. Então, fiquem bem tranquilos. E olha só, pode haver ainda muitas outras combinações, mais de oito, por exemplo. Nós trabalhamos com um artigo, eu e minhas parceiras de pesquisa da UNB e do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com oito combinações de palavras-chave para um artigo, tá bem? Bem, uma vez que vocês, então, fizeram essa tabelinha ali no seu Word, no Excel, onde você quiser, mas você tem que ter essa tabela de registro, aí você vai, agora, então, você já estabeleceu ali todos os parâmetros que você quer, as sintaxes estão todas prontas para cada uma das bases, você vai fazer a busca definitiva nas bases de dados e coletar esses dados. Então, após a pesquisa exploratória, tá? Processo que deve ser meticuloso e incansável. Por que que eu faço isso? Para você não baixar trabalhos não relacionados ao tema e para você não deixar trabalhos de fora. Aí, então, você realiza a busca definitiva nas bases de dados utilizando o gerenciador Mendeley para coletar informações sobre os artigos. O pesquisador deve registrar suas buscas em uma tabela como aquele modelo apresentado, tá? Como esse daqui. Então, você vai lá, abre a sua base de dados. Gente, eu não vou fazer a simulação aqui porque eu imagino que não vai dar tempo. Se nós terminarmos a tempo, eu volto e faço algumas buscas para vocês. Mas eu já estou também pressupondo que muitos de vocês já trabalham com o Mendeley. Em geral, nos meus workshops, é um ou outro aluno só que ainda não sabe trabalhar com o Mendeley. Mas isso é muito, muito simples, tá bem? Então, por isso que eu vou passar direto. Eu faço depois a simulação se isso for realmente relevante para vocês. Então, você vai lá, por exemplo, na Web of Science, copia e cola essa primeira combinação, joga lá na Web of Science e veja o que volta. Aí você vai, se voltou lá, zero resultados, você vai copiar toda a informação lá. Veja, veja que eu tenho aqui, olha, copiei toda a informação que tinha lá, que eu utilizei na minha busca e colo. Por quê? Que é para eu saber, é para eu dizer para os revisores, é para eu dizer para a minha banca qual foi os parâmetros utilizados. E aí ele vai dizer, olha, voltou 22 resultados. Às vezes, gente, vocês não conseguem copiar exatamente esse formato que está lá. Às vezes, ele retorna só os parâmetros de pesquisa e o Search Results aparece em outro campo lá. O que é que você faz? Não tem problema. Copia um, depois você copia o outro. Mas registre isso no seu trabalho. Aí você pegou a mesma combinação, exatamente a mesma, e jogou lá na Scopus. Só que lá na Scopus, você não conseguiu filtrar por título. E sim, em todos os campos. Foi a única coisa que ele permitiu. Bom, então tá bom, mas você copiou ali e deixou registrado que você precisou buscar em todos os campos porque ele não permitiu só por título. Claro, a Scopus já mudou de lá para cá, tá? Essa pesquisa aqui é de 2015. Aí você pega, copia novamente toda a sintaxe e cola lá na Web of Knowledge. Lá na Web of Knowledge, ele permitiu que fosse o TAC, né? Que a gente chama Title, Abstract, and Keywords, tá? Então, você vai e copia tudo isso. Na verdade, não foi isso que ele permitiu. Eu menti para vocês. Tá? Ele só permitiu no título, Sustainable Supply Chain Management e tópico, Social Indicators, tá? Então, eu tive duas combinações, uma delas foi no título e a outra foi em tópicos. Por quê? Porque isso aqui eu já havia descoberto lá na minha busca exploratória que não tinha como eu jogar tudo isso em título. não me resultava em nada. Tudo bem? E aí vai. Aí, olha, aqui eu tive 22, 32, 4. Eu tenho um valor bruto total das buscas sem nenhum processo de filtragem, 58, tá? Você fez isso bonitinho e chegou até lá a combinação 8. Ótimo. Depois você pode voltar e fazer de novo só para tirar, fazer o tirateima, tá bom? Mas às vezes eu já vou fazendo esse tirateima na mesma hora para não ter que depois voltar e buscar tudo de novo, tá? Mas é muito importante fazer um tirateima para você não ter dúvidas de quanto você buscou, certo? Bem, lembrando, né, que para acessar as bases você vai lá no Cafe Caps com as suas credenciais, aí você seleciona a base de dados que você quer, exporta no formato RIS para Mendeley, tá? E depois do Mendeley você vai mandar para o JabRef. E ali eu digo, então vamos para a base de dados. Gente, não vou para a base de dados porque não vai dar tempo. Eu geralmente faço uma dinâmica em que eu busco. Mas vamos aqui falar algumas coisas. Bom, aqui, olha, aqui é a primeira interface da Science Direct. Você sempre vai em Advanced Search, tá bem? Sempre você vai lá. Quando você clica ele vai jogar lá para você para aqueles campos. Eu acho importante vocês anotarem que eu esqueci de deixar aqui marcadinho para vocês, mas quando vocês vão exportar para o Mendeley, vocês selecionem o formato RIS, tá? Para mandar para o Mendeley. Mas ele também aceita formato Bibitex. Já o JabRef, ele aceita só no formato Bibitex. Uma coisa importante é se dizer, quando você tem os dois, Mendeley e JabRef, o JabRef, ele é meio intrometido. Ele, quando você pede para baixar para o Mendeley, ele vai, a busca vai direto para o JabRef, tá? Ele não vai deixar você abrir para o Mendeley. O que você tem que fazer? Aí você tem que ir lá no canto inferior direito, clicar lá, naquela pastinha lá, tá? Que ele abriu e você vai pedir para abrir com, tá? Ou você vai no seu download também, tanto faz, vai lá no download, identifica lá o arquivo que baixou, clica com o botãozinho direito e pede para abrir com o Mendeley, tá bem? E aí deixa selecionado para sempre abrir com o Mendeley, que daí ele não vai mandar direto para o JabRef, certo? Professora, essa método de Ordinati é equivalente ao proposto pelo Prisma? Olha, ele é, eu diria assim para você que são, é equivalente aos primeiros passos, tá? Só que o Prisma, eles eliminam trabalhos que não, que não estão em Open Access, ou seja, só consultam trabalhos Open Access e também eles não fazem essa seleção como eu faço utilizando a Inordinati, que é ranquear os trabalhos baseado em três fatores, em três critérios, baseado no ano, número de citação e fator de impacto, tudo junto. Eles fazem isso de forma separada. Eu peguei vários trabalhos, inclusive assim, de journals bastante relevantes que haviam utilizado Prisma e aí fica assim muito solto porque os pesquisadores não têm assim, digamos assim, um, 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 caminho muito definido, muito direto e eu, eu me bati muito com o Prisma para fazer meu doutorado. Eu me bati com o Prisma e com outra metodologia que eu não vou citar porque eu acho antiético, porque eu não conseguia chegar em realmente no número ou nos trabalhos adequados, né, para fazer minha tese. Por isso que eu abandonei o trabalho e fui desenvolver a métode porque eu fiquei bastante confusa, eles não têm critérios assim muito claros. O Diego perguntou, essa construção e busca das palavras-chave é dentro das bases de dados bibliográficos ou direto no Google? Eu geralmente faço nas bases, tá? Agora, se você não consegue fazer isso nas bases, o que pode acontecer, faça no Google Scholar, não no Google comum, mas isso pode acontecer sim. olha, eu não consegui encontrar nada, nada, vá para o Google Scholar, porque o Google ele é bem mais flexível, bem mais aberto, então você consegue ali captar de várias bases diferentes. Inclusive, se você quiser também utilizar o Google como uma base de dados para você baixar trabalhos, claro, você pode, mas eu só faço essa recomendação para você fazer um screening de, depois que você já buscou, já filtrou, já fez tudo que você tinha que fazer, e você achou que ainda é pouco, daí você vai para o Google Scholar e verifique se os trabalhos, se tem outros trabalhos diferentes, que às vezes o Google pode te dar essa alternativa. Agora, o Google vai te voltar teses, dissertações, trabalhos em conferências, bastante, então você só precisa ter esse cuidado de verificar qual é o trabalho que você está puxando para o seu portfólio. Ah, mas então se for trabalho de conferência, livro, tese, dissertação, eu não posso? Claro que você pode, mas isso vai entrar em material complementar, ele não serve para entrar ali nesse ranqueamento, tá bem? A menos que ele seja um journal, evidentemente, se ele for um journal e tiver métrica, ele vai entrar. Ah, e uma coisa bem importante, alguns journals não têm métrica, é, ou melhor, eles estão indexados ao JCR, ao SNIP, mas eles ainda, eles têm zero JCR, porque provavelmente é o primeiro ano deles, e aí nesse caso, você coloca zero? Sim, claro, porque a métrica dele é zero, mas o, é, artigos de conferências e livros, eles não entram nessa, né, digamos, nessa mesma peneira, porque às vezes você pode ter trabalhos de conferência super relevantes, mas pelo fato dele não ter métrica, ele vai ficar lá em último no ranqueamento, por exemplo, dentro da área de gestão de conhecimento, você não vai encontrar muitas revistas com fator de impacto, mas os trabalhos publicados em congressos, eles têm assim, gente, um número de citação absurdo, e são muitíssimo relevantes, e aí se você for comparar esse trabalho com um artigo que não foi tão citado, mas que tem JCR, o trabalho de conferência vai perder feio, e aí não é justo com a qualidade do trabalho. A Alessandra perguntou, essa busca tem que ser feita em várias bases ou escolhe somente uma? Então, isso você define com o seu orientador, tá, é o seu orientador que diz, não, pode fazer em uma só, tá tudo bem, é, a minha recomendação enquanto orientadora aqui dos meus alunos, mestrado, no mínimo três, doutorado, no mínimo dez, então, depois de vocês terem, feito as buscas e baixado todo o material de vocês, então, se vocês têm lá, por exemplo, oito combinações de palavras-chave, vocês baixaram todas essas combinações lá no seu Mandley e salvou todas elas numa pastinha só, então você vai ter todo esse material agrupado. É muito importante eu frisar para vocês que esse, quando você baixa esse material, você não pode misturar os eixos, tá bem? Então, lá no meu vídeo no canal do YouTube, no link que a Andressa disponibilizou para vocês, eu oriento vocês em relação a isso, então eu recomendo que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem assistir novamente a aula lá no canal do YouTube, depois de assistir, vocês podem me mandar, se ainda persistir a dúvida, vocês podem me mandar perguntas no e-mail, metodeordinati arroba gmail.com, tem o endereço lá no canal do YouTube, tem também o meu endereço de e-mail aí no material que eu enviei para vocês, tá? Mas então, continuando, né? Depois que você fez as buscas de um eixo, você vai ver se esse material está repetido, então você pode eliminar essas duplicatas. E assim, eixos diferentes, buscas diferentes. Se você tem dois eixos de pesquisa diferentes, ou seja, cujas combinações de palavra-chave não podem ser feitas, porque não existe relação entre esse material, então primeiro você vai fazer tudo sobre um eixo, depois você vai repetir todo o processo com outro eixo, porque você tem que construir o conhecimento separadamente, porque não existe relação entre esses eixos na literatura, tá? E assim, quando você vai baixar o material das bases de dados, eu sempre oriento o pessoal a selecionar o maior número de artigos por páginas, então as bases elas oferecem aquelas alternativas, 25 por página, 50 ou 100, então selecione o máximo de artigo por página, porque tem base de dados que baixam toda a sua pesquisa de uma vez só, por exemplo, mil artigos ela vai baixar todas de uma vez só, e tem bases que só baixam aquela quantidade que tem na página, então se você está visualizando o mínimo de artigos por página, ou seja, 25, e você tem 2.500 artigos, imagine quantas vezes você não vai ter que ficar pedindo lá para baixar, por isso que você tem que pôr o máximo de uma vez, tá? E se você tem mil artigos e a base de dados só permite a visualização de 100 a cada vez, e ele só baixa 100 de cada vez, então você vai ter que baixar de 1 a 100 de uma vez, depois de 101 a 200, de 201 a 300, de 301 a 400, e assim por diante, sim, todas essas, mas eu estou assim, exagerando, porque normalmente você não vai encontrar esse número de artigo aí, de mil artigos, não, não chega a tudo isso, exceto se você estiver fazendo uma bibliometria, porque na bibliometria você vai contar, então só fazer a contagem não tem problema, agora análise de conteúdo, não, você não vai ler mil artigos, tá? Porque mil artigos, não tem nem como inserir mil artigos nas referências de um artigo que você for submeter, tem revistas que aceitam no máximo 70 páginas de um artigo, incluindo já tudo, incluindo referências, então se você tiver mais de 100 referências para você inserir, você já vai ter problemas, tá bem? Inclusive, quando você seleciona esses artigos via métode, eu recomendo que você insira essa tabela ao final com todos os cálculos, mas você não vai colocar as referências completas também, você vai colocar só o nome do autor e o artigo, depois o ano e todas as outras partes lá do inordinátil, que são só números, então não ocupa muito espaço, e se for o caso ainda, se ficar muito grande, tire o nome do autor, mantenha apenas o título do artigo, tá bem? Então vamos lá, procedimentos de filtragem, então para esta etapa são aplicados os procedimentos seguintes, ah, isso aqui está errado, desculpe, são aplicados os seguintes procedimentos de filtragem e eliminação, então trabalhos em duplicatas, essa é a primeira etapa da filtragem, porque é a mais fácil de ser feita, então no Mendeley é muito fácil de você eliminar essas duplicatas, tá bem? Aí, livros e capítulos de livros, por que que você vai eliminar agora? Repetindo aquilo que eu já disse antes, nesta primeira etapa você está fazendo um trabalho apenas com artigos que possuem métricas, ou que se não possuem métricas, mas estão indexados a alguma métrica, e o livros e capítulos como eles não possuem métrica, se você deixar ali tudo junto, você vai se dar conta que você está procurando métrica de livro, de capítulo, de trabalho, de conferências que não tem e aí você fica fazendo aquele trabalho em vão. Trabalhos apresentados em conferência também você elimina, só que cuidado, tem algumas conferências que após a conferência ela publica o trabalho em journal, então você precisa ver se esses anais, se eles têm métrica ou não, em geral não tem métrica, tá bem? Mas é sempre bom você fazer essa verificação depois. E trabalhos cujo título keywords ou abstract não são relacionados ao tema pesquisado, então como vocês podem perceber, esta é a última etapa do processo de filtragem, por que que ela é a última? Bem, a filosofia da método ordinátil é eliminar retrabalho, é eliminar aqueles trabalhos desnecessários, é fazer com que o pesquisador que trabalha de maneira independente, ou seja, sozinho, é fazer com que o trabalho, com que o tempo de trabalho dele seja otimizado, porque nós não temos tempo, né, e tempo é preciosíssimo, tempo é ouro, então baseado nisso, até nesses mínimos detalhes, a gente precisa ganhar tempo, então você começa filtrando, eliminando o máximo de trabalho, que é o mais fácil primeiro, e deixa então a leitura do título, keywords ou abstract, por último, para você verificar se eles não são relacionados ao tema, então vejam só, olha eu falando aqui português errado, bem, primeira observação, não elimine só pelo título, por quê? Porque você leu, ah, esse título não tem nada a ver com o meu tema, mas às vezes ele tem, sabe, eu já vi assim, trabalhos com títulos bem chamativos, né, por exemplo, to be or not to be, that's the question, ah, mas isso é, William Shakespeare, não tem nada a ver com a minha área de sustentabilidade, e aí você abre lá e vai ver, por curiosidade, to be or not to be sustainable, that's the question for green sustainable supply chain, então, ou seja, cuidado com esses títulos que alguns são pegadinhas, tá, é óbvio que tem títulos, por exemplo, eu estava pesquisando o technology transfer e no meu título estava mass transfer, ou seja, transferência de massa, ah, realmente, transferência de massa não tem nada a ver com transferência de tecnologia, então, neste caso, você pode eliminar, mas quando você tem esse cuidado de ler também as palavras-chave para saber se realmente esse trabalho é ou não relacionado ao tema, você vai ter uma segurança maior, agora, veja só, você leu o título, não viu relação com o seu tema, você leu palavras-chave, não tem relação com o tema, ah, professora, eu fui ler o abstract e tem, quer saber? Elimine, por quê? Porque esse não é um trabalho de qualidade, porque o pesquisador que não sabe colocar palavras-chave adequada para o trabalho, ele também não sabe escrever o trabalho, com certeza, nós vamos ter outros problemas com esse trabalho também, então, eu sempre coloco, Leia, título, palavra-chave, por último, abstract, então, o título, ele é o mais curto, palavra-chave também é curto, né, mas aí você já tem que, lá na tela direita do Mandley tem lá uma colunazinha em que você tem lá o título, você tem os dados daquele trabalho e lá tem as palavras-chave, então, ler o título é mais fácil, tá ali na lista, não tem nada, veja, deleta, quando você tem que ler a palavra-chave, você já tem que abrir aquela abinha lá e olhar, e quando você tem que ler o abstract, então, é um trabalho a mais, então, por essa ordem do que é mais fácil eliminar para o que é mais difícil, quando o tema não abunda na literatura, ler abstract também, agora, quando o tema é abundante, sabe, e você tem muitos trabalhos, pelo título e palavra-chave já é o suficiente, então, muito importante, pessoal, eu falei anteriormente aqui para vocês, mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui fazer, construir meu portfólio bibliográfico para a minha tese e que me levou à construção, então, da métode, tem metodologias que dizem trabalhos que não são open access, elimina, trabalhos que não estão disponíveis para leitura, elimina, não, gente, é uma grande limitação de pesquisa, imagine você fazendo, você propondo uma nova teoria, você propondo lá sua tese, e aí tem lá cinco trabalhos que não são open access, ou seja, que você só tem acesso se você comprar, você vai lá, elimina, e se justamente um desses trabalhos, um professor da tua banca está presente e leu aquele trabalho e diz, não, mas isso que você está dizendo já foi refutado no trabalho tal, pronto, desbancou sua tese, você perdeu quatro, cinco anos aí de doutorado, simplesmente porque você eliminou um trabalho que não era open access, então isso é uma séria limitação de pesquisa, tá bem? Banca que eu participo, por sorte na qualificação, que apresenta essa fragilidade, eu já digo, para a banca final, se você me convidar novamente, eu não aprovo você se você tiver essa limitação, porque eu vou pesquisar e vou ver se tem ou não trabalhos, que chata eu, né? Mas é verdade, gente, doutorado é coisa séria, é originalidade e eliminar trabalhos não open access é você deixar o seu trabalho com a fragilidade aberta. Bem, aí nós vamos para agora o próximo, a próxima etapa que é a identificação do fator de impacto e número de citações. Então, esta é a etapa preliminar à etapa do inordinátil. Então, por que eu preciso identificar fator de impacto e número de citações? Para você aplicar a equação que pondera ano, fator de impacto e citações, tá? O ano já vem ali na planilha. Então, como que eu faço isso? Para facilitar o seu trabalho, nós, então, utilizamos o JabRef e uma planilha de Excel. Então, agora nós vamos começar lá do Mendeley exportando para o JabRef para você, então, construir a sua tabela de Excel. Para aqueles que estão achando é muito difícil, é muito trabalhoso, eu não vou conseguir, eu costumo dar uma motivação para o pessoal no meu curso. Gente, eu construí praticamente do zero todo esse processo, só não o processo de busca nas bases de dados, que esse é, digamos, já existe faz muito tempo. Mas, assim, de utilizar a Mendeley, utilizar o JabRef e ter uma tabela, sabe? Eu fiz do zero. E, na época, eu trabalhava com o Zoteiro, só que o Zoteiro, ele tem uns limitadores, embora seja o meu gerenciador favorito, mas ele não baixa de todas as bases, por isso que eu fui obrigada a trocar do Zoteiro para o Mendeley. Mas, gente, para eu salvar do Zoteiro para o Excel, acreditem, eu não sabia trabalhar com o Excel, então, eu copiava um por um o nome dos artigos e colocava lá na minha tabela. Eu tinha 69, uma lista com 69 artigos, que eu copiava e formatava o nome dos trabalhos, copiava o nome dos autores, aí eu copiava o ano, aí depois citações, depois o fator de impacto, depois o nome da revista. Então, gente, foi bem difícil. Se eu conseguir partir praticamente do nada para chegar nisso, vocês, com todas essas, com todo esse passo a passo, não vão conseguir se vocês não quiserem. Então, é bem simples. Bem, então, primeiramente, o que nós precisamos fazer? Então, lembrando que eu tenho Mandley, depois eu tenho JobRef e depois eu tenho o Excel para eu trabalhar os dados, ou melhor, na verdade, eu tenho ainda, eu tenho base de dados, aí da base de dados vai para o Mandley, do Mandley vai para o JobRef e do JobRef vai para o Excel. Então, o que eu faço? Eu vou importar essa lista de artigos do Mandley. Então, depois que eu baixei aqui o meu JobRef, você visualiza essa interface e agora você vai seguir o passo a passo de como importar do Mandley a sua lista de documentos. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu Mandley, vejam lá no canto superior esquerdo que eu tenho o meu Mandley. Eu vou clicar, desculpe, primeiramente, desculpe, abram o Mandley, seleciona toda a lista de artigos desejados, ou seja, toda aquela lista que você vai exportar para o JobRef. Como que eu seleciono todas elas, gente? Clica em cima de um artigo e depois você dá um Ctrl A, que aí você seleciona a lista inteira. Não precisa ficar correndo com o browser, né? Até lá embaixo. Seleciona um artigo, Ctrl A, pronto, selecionou a lista inteira. Aí, depois que a lista toda está selecionada, está assim, azulzinha, né? Como essa daqui, você vai lá no Mandley, clica em File, aí seleciona Export, tá? Ele vai abrir a opção para você, ele vai abrir aqui uma opção para você salvar uma pastinha, tá? Do My Collection do Mandley. Então, o que você está fazendo? Você está preparando os artigos do Mandley, criando uma pasta no seu computador para dali você mandar para o JobRef. Então, você vai exportar, aí ele dá um nome automático aqui, olha, My Collection, e ele geralmente seleciona já automaticamente um local para salvar, tá bem? Aí você vai lá e clica em Salvar. Clicou em Salvar, ele está lá salvo na sua área de trabalho, lá na pasta, no local onde você selecionou. Muito bem, deixa quietinho. Vai lá no seu JobRef, abre o seu programinha que vai estar em branco como esse aqui, mesmo processo. Clica lá em File, mesmo processo. E aí, só que dessa vez você vai importar, certo? Você vai puxar lá da sua área de trabalho para o JobRef. Import into Current Database. Muito bem, você vai importar dentro dessa área de trabalho. então você vai clicar no Import into Current Database. Aí, ele vai abrir para você um lugar para você localizar o arquivo. Então, imediatamente ele abre essa janelinha. Quando abriu a janelinha, você vai procurar lá o quê? O My Collection, aquele arquivo que você preparou para exportar. Aí você seleciona lá o My Collection, tá? Que está lá com o simbolozinho, geralmente ele está com o simbolozinho do Mendeley ou do JobRef. Clica em Open, tá? E pronto. Ele vai salvar essa listinha aqui no JobRef. Pode ser que não dê certo da primeira vez. Não consegui achar o arquivo, professora. Não deu certo, professora. Volta lá e faz o processo de novo. Mendeley, My Collection, salva em outro lugar se você quiser. Daí você lembra onde foi que você salvou, né? Ah, sim. E olha aqui, percebam que o tipo é Bibitex, tá bem? Aí você vai clicar em salvar, vai lá no JobRef e importa. E aí você vai ter ali essa linda lista de trabalhos. Algumas considerações. Eu sempre tenho em todo curso um aluno mais proativo. Mas nesse caso não é um proativo positivo. Eu diria teimosinho, né? Um stubborn. Ele vai lá e diz, eu vou exportar direto para o JobRef. Para que eu tenho que passar pelo Mendeley para depois passar pelo JobRef? Essa professora aí, né? Fica aí criando obstáculos. Tá bom. Aí ele tem que baixar dez arquivos lá da base de dados dele. Cada vez que ele baixa um arquivo, ele abre uma pasta no JobRef. Aí na hora dele exportar, ele tem dez pastinhas no JobRef separadas. E aí, meu amigo, minha amiga, como é que a gente faz com isso? Você vai ter que copiar e colar de uma pasta para outra. Então, gente, não vale a pena, tá? Porque o Mendeley, além de tudo, ele é bom por quê? Porque você vai baixar os dez arquivos em uma única pasta. Ele não vai baixar em pastas diferentes como faz o JobRef. Ele baixa em uma pasta só e de uma pasta só você transfere automaticamente para uma única pasta no JobRef. Quando você for fazer o outro eixo e você for salvar, daí você pode importar em uma nova pasta. Agora, do Mendeley é possível fazer isso. Agora, da base de dados, você não consegue escolher importar dentro da mesma pasta. Eu, pelo menos, até hoje, não consegui. Se você conseguir, tudo bem, mas eu carinhosamente recomendo, use o Mendeley para isso. Outra funcionalidade boa do Mendeley, na hora de você filtrar duplicatas. Lá no Mendeley, aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, porque justamente essa janelinha está aqui. Mas no Mendeley, você consegue com que ele faça sozinho a eliminação dos trabalhos em duplicatas. Então, você clica lá em Tools, tá? Check for Duplicates, né? O Tools está aqui que a gente não consegue enxergar. Tools, aí Check for Duplicates, você seleciona, aí ele só vai pedir Confirm Merge, Confirm Merge, Yes, aí você clica, aí ele, sozinho, ele elimina todas as duplicatas. Demora uns dois minutinhos, nem isso, talvez, tá? Mas ele faz isso sozinho. Já o JobRef, ele não elimina as duplicatas sozinha, sozinha. Para cada duplicata, ele vai ficar pedindo para você escolher o arquivo da direita ou da esquerda. Então, se você tiver 300 artigos e você tiver 150 duplicatas, você vai ter que ficar 150 vezes decidindo se eu fico com o arquivo da direita ou da esquerda. Por isso que também é importante usar o Mandley, tá bem? Então, repetindo, por que que eu tenho que usar o Mandley e o JobRef? Por que que eu não uso direto o JobRef? Número um, porque com o Mandley você consegue importar todos os trabalhos em uma única pasta. No JobRef, não, eu vou importar cada vez em uma pasta diferente e depois eu não consigo juntar, exceto se eu copiar e colar de uma pasta para outra. Segundo ponto, por que que eu utilizo o Mandley e não utilizo direto o JobRef? É pela eliminação de duplicatas. O Mandley faz esse trabalho sozinho, o JobRef não faz a eliminação de duplicatas sozinho, ele fica pedindo para você eliminar. Aí, continuando, então eu já importei do Mandley para o JobRef. Agora, eu vou usar o JobRef que só me serviu de ponte para exportar para o Excel. Então, antes de eu dar sequência, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? A Renata perguntou, na revisão sistemática e na integrativa, precisa colocar o índice de concordância? Na revisão sistemática, não, não precisa. Agora, na integrativa, sim. Próxima. A Luana perguntou, altimetria, bibliometria, cientometria, infometria, webmetria. A técnica em linhas gerais é a mesma, aplicada a campos diferentes, certo? Certo. Eu tenho um artigo, é avanços na composição da métode ordinátil, que eu não disponibilizei para vocês aí no material, não, tá? Eu acho que não. Mas ele fala em linhas bem gerais essa diferença sobre informetria, webometria, bibliometria. A Cíntia perguntou, bom dia, professora. Os buscadores retornam trabalhos que tenham as palavras-chave em qualquer ponto do trabalho ou apenas em algum tipo de indexação? Por exemplo, as palavras têm que estar contidas só no título e resumo ou se estiverem no meio do trabalho aparecem também nos resultados? Excelente pergunta. você tem ali na sua sintaxe de busca, é você que vai definir em que campos que você deseja encontrar as palavras. Quando você vai fazer essa seleção lá na busca avançada, ele te dá, ele clica, ele abre uma opção todos os campos. Aí, quando você abre essa opção todos os campos, ele vai abrir lá, só no título, título, abstract e palavras-chave, tópicos, qualquer parte do texto. Então, você é quem vai nessa busca avançada definir onde é que você quer encontrar. Então, eu sempre peço pelo título abstract e keywords, assim, é como se fosse uma medida padrão. Mas você pode variar as suas buscas tanto também incluindo tópico. Só que o que acontece? quando você coloca em tópico e o seu tema é muito abundante, você vai ter um número muito grande de trabalhos e, às vezes, por essa palavra conter apenas no tópico, pode ser que não seja tão relevante para você o trabalho. Agora, quando você tem um tema que não abunda na literatura, assim, que é bastante escasso e aí você utilizou o título, o TAC, que nós falamos que é title, abstract and keywords, aí o que acontece? Você vai ter uma quantidade muito pequena. Nesse caso, além de você fazer a busca TAC, você vai fazer também na busca tópicos ou, se tiver a opção all, que é em todos os campos. A Jusciele perguntou, professora, posso usar como base de dados as próprias bibliotecas dos programas, não havendo necessidade de ir para os bancos de dados? Exemplo, meu objetivo é só analisar teses e dissertações de alguns programas do Paraná. respondendo a sua pergunta, não, não pode. Você vai, primeiro, fazer uma revisão de literatura para dizer o que é que está se falando sobre esse assunto no mundo, que é o seu referencial teórico. E aí você vai ter bibliometria, você vai ter toda a análise de conteúdo. E aí você vai ter uma outra parte, que é a sua pesquisa documental, em que você vai analisar essas teses. o que é que elas, teses, dissertações, etc., o que é que elas estão falando sobre essa área que você está investigando. Então, não, você não pode, você tem que ter as duas. O seu referencial teórico, a sua análise sistemática do mundo e depois a sua pesquisa de campo, que consistiu, então, numa análise documental. Então, igual, você vai ter a sua metodologia dividida em duas partes. Metodologia parte 1, referencial teórico e análise de conteúdo. metodologia parte 2, pesquisa de campo com análise documental e observação sistemática, sistemática, enfim, como você chamar. Ricardo perguntou, utilizar um artigo traduzido automaticamente por tradutor não corre o risco de ter distorção relevante no significado das informações? Com certeza tem, Ricardo. Eu já tive dois problemas assim, com dois livros. Eu digo livro por quê? Porque quando você traduz um artigo, você está traduzindo ali a partir daqueles dados, né? Então, tudo bem, não tem alguém revisando. Mas eu já peguei dois livros assim, extremamente importantes para o nosso contexto. Um deles era Canibais com Garfos e Faca, uma versão de 2011 com erros assim muito grotescos chamando a Mrs. Brantland de primeiro-ministro. Só para você ter uma ideia, passou pelo crivo do editor, passou pelo crivo do tradutor que provavelmente deveria ser uma pessoa qualificada e foi publicado em várias versões errada. Agora, você imagine num artigo o que que isso não pode acontecer. Agora, entre você correr o risco de traduzir um artigo com versão errada e você nem incluir esse artigo, o que você acha melhor? Eu acho melhor você incorrer no risco de ter um artigo traduzido errado, mas pelo menos você teve acesso a esse conteúdo, você teve noção do que ele quer dizer. E após você ter essa noção, se você perceber que o conteúdo é realmente muito relevante, você vai buscar um tradutor profissional para ele ver para você o que realmente isso significa. Isso quando nós estamos falando de uma tese. para o mestrado esse rigor ele não é tão alto, mas para o doutorado é bastante rigoroso. O Adélio perguntou, professora, para buscar em N bases separadamente fica complicado. Sendo assim, não seria interessante utilizarmos direto na busca pelo portal da CAPES? Sim, você pode fazer pelo portal da CAPES. Eu, para ser bem sincera, eu nunca consegui, nunca tentei, na verdade, fazer direto via portal da CAPES pelo assunto, porque o que que pode acontecer, Adélio? Pode ser que uma determinada base baixe, pode ser que a outra não baixe. Mesmo quando nós estamos trabalhando com escopos, Web of Science, às vezes você tem lá 500 artigos, daí você baixa. Quando você vai ver no seu Mandley, só tem 400. 100 deles não foram baixados. Entende? Então, eu imagino que esse problema pode ser ainda maior quando a gente se refere a inúmeras bases diferentes. Você pode não ter um controle exato do que é que você está de fato conseguindo baixar. Agora sim, é um pecado mortal? Não, não é. Isso você tem que decidir com o seu orientador. Mas eu acho bem importante, aqui pelo menos, nós temos o hábito de trabalhar com bases de dados de maneira separada. Alessandra perguntou, posso considerar o Google Acadêmico como uma base de dados? Pode sim. Respondendo a pergunta, pode. a única base de dados? Não. Ela pode ser uma base de dados complementar, mas como única base eu não recomendo. Bem, pessoal, então agora eu vou passar para vocês como exportar do JobRef para o Excel, que eu olhei aqui no meu relógio, já são 11h12. Então, nós temos 45 minutos para terminar esse conteúdo. Então, depois que você fez tudo isso, o JobRef, se você ainda quiser verificar aqui as duplicatas uma vez mais, você pode. Você clica lá em Quality, Find Duplicates, ou melhor, antes você selecionou os artigos, desculpe, depois você clicou em Quality, depois você clicou em Find Duplicates. O que vai acontecer? Ele vai te dar aquela opção, escolher entre esse ou aquele. Mas eu acho que vale a pena fazer uma última verificação se você está em dúvida se realmente o Mandley eliminou todas as duplicatas. em geral o Mandley elimina, mas seguro, como se diz, morreu de velho e a gente faz novamente. Então, para exportar para o Excel é bem fácil, embora possa não aparecer. Então, você vai lá, seleciona toda a sua lista, tá? Depois que você selecionou toda a sua lista daquele mesmo formato, clicou em cima de um artigo, deu um Ctrl A, ele selecionou toda a lista. Com o botão direito, ele vai, você clica lá com o botão direito, vai aparecer essa janelinha aqui e você tem que clicar em Copy. Abriu o Copy, você tem que selecionar Export to Keyboard. Aí, você seleciona esse aqui, Export to Keyboard. Não clica Export Bibitex Key and Title. Não, só Export to Keyboard. Clicou lá, selecionou, ele vai te dar essa outra janelinha para você selecionar o formato. você desce lá, opa, desculpa, você desce lá com o Scroll Down e você seleciona lá o HTML Table, tá? Não é o HTML Table com Abstract, não, você não quer todas essas informações agora. Seleciona só a tabela, clica em Exportar com o formato selecionado. Clicou, não vai aparecer milagrosamente lá no seu Excel, tá? Não vai. Selecionou aquela parte, você vai abrir uma planilha vazia do Excel, uma planilha limpinha e aí você vai dar um Ctrl V, que aí você vai, então, colar esses dados, tá bem? Aí você colou os dados, a tabela vai ficar horrorosa de feia. Por quê? Porque as células não estão formatadas, aí você precisa formatar as células, você tem que alargar, enfim, para que fique uma tabela visível. Então, você, para que essa tabela fique bonitinha, selecione toda a tabela, tá? E você vem aqui em cima no seu Excel ou em outro lugar, tem algumas versões da Excel que você não consegue localizar isso aqui facilmente, mas localize aí no seu Excel o quebrar texto automaticamente. Por que isso? porque aqueles textos que estão assim, por exemplo, aqui você tem uma célula bem comprida, porque tinha muita informação, ela vai ficar uma tripinha na vertical e você quer ela horizontalizada. Então, ao fazer isso, a sua tabela vai enxugar e ela vai ficar bem assim, linhazinha após, atrás de cada uma linhazinha. Pronto, só isso? Não. Agora vem a parte chata do trabalho, tá? O que que acontece? Você vai precisar aplicar uma equação no seu Excel, certo? Só que se você tiver células mescladas, você não consegue aplicar essa equação no Excel. Você precisa eliminar essas células que estão mesclando as demais. Para isso, o que que nós vamos fazer? Então, você vai ter que editar a planilha do Excel. Percebam que aqui, olha, aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu tenho uma linha, duas linhas, tá? Que está aqui mesclando essas informações. Por quê? Porque aqui embaixo, bem pequenininho, você não consegue ver, mas eu tenho volume, tá? E ele está em outra linha. Essa linha me atrapalha. Então, eu preciso eliminar essa linha de volume de cada uma dessas informações aqui. Então, para eliminar informações como volume, página, selecione aqui em cima essa coluna onde constam as palavras. Selecionou a coluna? Aí, você vai lá em classificar e filtrar. Aí, quando abriu o classificar e filtrar, você seleciona aqui filtro. Selecionou o filtro, você vai lá em filtros de texto, tá bem? selecionou, você clica aqui nessa pequena setinha, desculpe, clica aqui nessa setinha, depois disso, ele vai abrir filtros de texto, aí você seleciona filtros de texto, você vai lá em contém. Selecionou o contém, você dá um ok aqui embaixo, ó, tá? Quando você vê o ok, ele vai abrir personalizar filtro, porque você pediu um filtro, mas aí você tem que dizer o que que você quer nesse filtro. Então, você vai lá no contém e você vai colocar volume, VOL, e vai apertar em ok. O que que vai acontecer? Todas as células que contém volume, elas vão aparecer aqui, olha só que maravilha. Quando esta teclinha aparecer, você vai no seu, quando essa janelinha aparecer, você vai no seu teclado ali, do seu computador, e você vai clicar lá naquela, na teclinha DELETE, tá bem? Todas as, todas as palavras escrito volume, elas vão ser eliminadas. Pronto, professora? Não, ainda não. Vamos adiante. Uma vez que você fez isso, você vai ter todas as coluninhas em branco. Então, veja que aqui, olha, você não consegue visualizar, mas eu ainda tenho lá a minha célula em branco. Ela não está mais escrito volume, mas ela ainda permanece aqui. O que é que você faz? Você, o próximo passo, então, é você eliminar as linhas em branco da planilha. Novamente, né, com a coluna selecionada, você vai lá em localizar e selecionar, e depois você vai para especial, aqui, olha, ir para especial, certo? Quando for para especial, vai aparecer essa caixinha aqui, em branco, tá? Tem a caixinha ali, você vai clicar no em branco e vai clicar em ok. Uma vez que você fez isso, vejam só, todas as linhas, todas as células em branco estão selecionadas. Então, você vai clicar lá em excluir, com essa, né, quando aparecer assim para você, com as células selecionadas, você clica lá em excluir, ele vai abrir essas opções, então você vai excluir linhas e aí sim a sua tabela estará pronta para a próxima etapa, tá? Então, vejam, gente, esta parte é a mais difícil da metodologia. Eu acho, assim, que é a mais chata, tem, né, vai um por um. Então, quando você for fazer esse passo a passo, você tem que ter bastante atenção bastante cuidado para você eliminar. Mas também, pensem, é demoradinho, mas depois que você faz isso duas, três vezes, você já está craque, você faz isso em dois minutos, é o tempo que você vai gastar para você eliminar e ter uma planilha maravilhosa, linda, pronta para você só inserir, então, as outras duas informações faltantes, tá bem? Muito bem, então, para, aí, você identificou, então, o fator de impacto, né, aliás, agora você vai identificar o fator de impacto e número de citações, que eu comecei lá atrás e inseri essa explicação aí de como ter uma planilha do Excel, tá? Então, você tem aí uma planilha do Excel depois que você formatou, você tem uma planilha linda, maravilhosa, com todos os artigos que você vai ler, então, você vai inserir duas colunas na sua, na sua planilha, você vai inserir uma coluna para o fator de impacto, né, que é a métrica do journal onde o artigo foi publicado e uma outra coluna com o número de citações, tá bem? Tudo isso, assim, sugiro que fique bem próximo ali do ano para você depois fazer a equação. Aí, nós vamos, então, identificar o fator de impacto e número de citações. Aqui tem esse, esse textinho que eu costumo explicar no meu curso, mas não é o caso, né, métricas, o que são, para que servem, qual é um bom fator de impacto, enfim, só vou dizer para vocês repetindo o que eu já disse, existem quatro métricas, eu até tirei o CITSCORE daqui, eu já explico porquê. A primeira delas, a mais utilizada, pelo menos dentro da área de engenharias três, é o JCR, tá? E eu sempre trabalho com o JCR do último ano. Por que que eu não trabalho com a média? Porque todas as outras métricas não trabalham com a média, elas trabalham com o JCR, com a métrica do último ano. A segunda mais utilizada hoje é a SNIP, veja que está defasadinha aqui o meu slide, né? Então, a primeira é o JCR, a segunda mais utilizada é a SNIP, e a terceira mais utilizada é a CIMAGO, tá? E em quarto aparece o CITSCORE. Professora, mas aí eu vou utilizar todas as métricas? Não, você vai trabalhar com uma métrica, tá? Então, por exemplo, dentro da minha área, predomina o JCR, só que num portfólio de 100 artigos, 90 tinha JCR, e os outros 10, eles tinham variado entre o SNIP, entre SJR, entre o CITSCORE. Então, tá bem. Então, você vai trabalhar com 90 artigos utilizando o JCR, os outros 10, você vai selecionar a segunda mais utilizada, que é o SNIP. e se ainda continua em branco, veja se ela tem o SJR. E pronto, fechou. Mas dentro daquela coluna métricas, você vai ter predominantemente o JCR e um ou outro com o SNIP e o JCR. Ah, mas isso dá problema. Não dá. Já fizemos as estatísticas. E assim, as pessoas sempre perguntam, ah, mas se não tem o JCR, eu vou deixar em branco. Não pode. Se ele não tem o JCR, mas tem outra métrica, use a outra. É a mesma coisa de, olha, vai ter uma corrida de Ponta Grossa a Curitiba. Aí todo mundo tem Ferrari. Eu tenho um Fusquinha. Ai, puxa vida, vou ter que ir a pé então, né? Porque eu não tenho Ferrari. Não, vá de Fusca, tá? Mas não vá a pé. Mesma coisa com a métrica. Não é JCR? Vá de SNIP ou vá de SJR. Onde encontrar as métricas? Bem, você pode encontrar a, exceto o JCR, todas as demais métricas você pode encontrar aqui nesse link da Scopus, tá bem? E aqui, ó, do JCR, ele muda de ano para ano. Então, esse link aqui já não é mais válido. Esse aqui, sim. Só que o principal, que é o JCR, não está ali. Então, o que que acontece, né? Você vai precisar identificar esse JCR, que eu já vou falar para vocês. Então, antes de você fazer a identificação, lá no seu Excel, selecione a coluna Journal e classifique todos os journals por ordem alfabética. Então, quando você agrupa esses journals, você vai facilitar a sua busca do fator de impacto. Então, por exemplo, às vezes você tem cinco da Tech Innovation lá nessa lista, mas um está aqui no meio, no começo, outro no meio e os outros no final. E aí você vai pesquisar o JCR da Tech Innovation cinco vezes? Não. se você agrupou, você pesquisa uma vez só e cola para os demais. Tá bem? Então, olha, para facilitar o trabalho de vocês, criamos uma planilha automática no Excel A5, que está aí no material que eu enviei para vocês. Essa planilha, ela é muito densa. Então, não tente abrir agora porque ela vai demorar para abrir e você vai perder tempo. Ela demora para abrir, mas lá tem todas as métricas atualizadinhas. sempre que vocês, por exemplo, essa de aqui agora, daqui agora é para todo esse ano de 2020 até março, abril, maio, sei lá, de 2021. Então, quando chegar lá em abril de 2021, você me pergunta, na verdade, você pergunta lá no nosso site, saiu a planilha nova e a gente envia para você essa planilha nova. Tá bem? Então, olha, eu vou agora compartilhar aquela planilha com vocês, tá? Porque basta você digitar o nome completo do journal sem abreviações ou caracteres especiais que o valor da métrica aparece automaticamente. Inclusive, você pode copiar toda a sua lista de journal e colar lá naquela planilha A5 que automaticamente, imediatamente, aparecem todos os valores do fator de impacto. Eu vou agora compartilhar com vocês ou melhor, não vou porque senão não vai dar tempo de eu explicar o resto. Depois eu, se não der tempo, eu faço um vídeo explicando a planilha, enfim, mas é bem fácil. Eu olhei ali, minha hora já avança. Bem, aí depois que eu identifiquei as métricas lá naquela planilha do Excel que você tem aí, que é só clicar e depois você dá ali um enter, ele vai aparecer para você os nomes, né, automaticamente. Então, você já tem dois fatores importantes da inordinátil, você tem ano e você tem fator de impacto. Aí agora você vai identificar o número de citações, que é simples. É só você ir lá no Google Scholar e você copia e cola o nome do journal e joga aqui nesse buscador. Eu deixei aqui o da métode só para me exibir, né, com o meu número de citações. Tá bom. gente, eu gosto de brincar um pouquinho, tá? Mas, assim, na verdade, é isso mesmo. Você copia lá da sua lista aqui o nome do artigo, né, Ctrl-C aqui e aí Ctrl-V lá no Google Scholar. E aí ele já vai te dar imediatamente aqui, ó, o número de citações, tá? Aqui embaixo aparece o número das citações, tá bem? Também, gente, voltando à filosofia de facilitar o trabalho, abram duas telas de vida ao meio. Uma tela é com a planilha de Excel para você copiar e colar rapidamente e a outra metade da tela é identificação do fator de impacto e número de citações, tá? Para você ir fazendo esse trabalhinho. Também, o que você pode fazer? Você pode pagar um jantar para a sua sobrinha, para o seu sobrinho, para a sua amiga, né, para a estagiária, né, para orientando, né, e diz, ó, você vai baixar para mim todos os números de citações lá do Google e pronto, resolve o problema, porque é realmente muito simples de você encontrar esse número de citações. Aí, a etapa 7, então, assim que nós já encontramos o número de citações, ano e fator de impacto, nós vamos, então, aplicar a equação inordinátil. Essa etapa implica, então, na ordenação ou ranqueamento dos artigos por meio da equação inordinátil visando encontrar o índice de ordenação desse artigo, né, de acordo com a relevância científica, utilizando a seguinte equação. Então, o índice de ordenação é igual ao fator de impacto divididos por mil. Por que, professora Regina, que eu tenho que dividir por mil? Primeiro, para você normalizar esse fator com os outros dois fatores, tá? Eu tenho aqui o número de citações e eu tenho aqui o ano de pesquisa. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, já disse a vocês que não necessariamente um artigo publicado em uma revista com elevado fator de impacto, ele é o mais citado. Por exemplo, aquele artigo da Nature, que eu busquei muito, muito suor para buscar aquele artigo, ele tinha cinco citações e ele ficou em 36º lugar. Ou seja, não importa se o fator de impacto dele é tão elevado, mas ele precisa ter os outros dois fatores. Ele era relativamente novo, mas ele era pouco citado. Ou seja, o fator de impacto, se você manter ele no estado em que está, você vai pegar artigos que sobem lá acima dos que são mais citados simplesmente porque o fator de impacto deles é mais elevado. Então, para evitar essa tendência, para evitar essa distorção, é que nós dividimos por mil. Constantemente eu recebo considerações dos revisores me perguntando, mas por que que tem que dividir por mil? Eu repito incansavelmente até que eu resolvi, contratei um especialista em estatística e disse para ele, faça esses cálculos, para mim, por favor, que eu vou enviar para esses revisores. E aí ele deu risada e disse, é, realmente não precisa mais, enfim, não há problema, dá tranquilamente para ser dividido por mil, tá bem? Aí, o próximo, o próximo bloco da equação é o número de citação, que aí você vai pegar o número de citação puro. E número de citação tem que ser puro por quê? porque o reconhecimento do trabalho perante a comunidade científica é uma das questões mais importantes do trabalho, tá? Por isso que ele aparece aqui sem nenhum outro fator. E aí nós passamos para essa outra parte aqui da equação que é, nós temos aqui um alfa que multiplica, aí eu tenho um 10 que é um valor dado na pesquisa que significa que toda pesquisa relevante, ela deve abranger os 10 últimos anos. Existe um consenso entre os pesquisadores que os 10 últimos anos é a idade ideal de um artigo, então nós colocamos esse valor de 10 aqui na equação. Aí aqui eu tenho o ano da pesquisa, por exemplo, quem está fazendo a pesquisa agora vai colocar 2020 e o ano da publicação que é o ano em que o artigo foi publicado. E eu fecho três parênteses. Por quê? Porque aqui eu abri o 1, abri 2 e eu abri três parênteses. Vamos falar sobre o alfa. Que alfa é esse, professora? Seguinte, a atualidade do artigo ela é muito importante, porém, existem temas que são antigos na literatura e que a atualidade do artigo não serve para muita coisa, como ocorre com a teoria de grafos na área da informática. Então, na área da teoria teorias de grafos, nós temos artigos de 1.800. E aí, você vai colocar que valor aqui para o alfa? Nesse caso, você coloca o valor 1. Por quê? Porque a atualidade do artigo não tem muita importância. Já se nós estivermos trabalhando com COVID, Smart Cities, indústria 4.0, a atualidade do artigo ela é muito relevante. Então, você coloca o valor 10. Nós publicamos um artigo sobre a avaliação dos impactos do alfa sobre a atualidade da pesquisa ou sobre o portfólio de pesquisa. E constatou-se que existe muita diferença entre o alfa 1 e o alfa 10. Já entre o alfa 1 e o 5 pouca diferença e entre o 5 e o 10 pouca diferença. Então, eu sempre digo ou você trabalhe com 1 ou com 10. Majoritariamente na minha área de pesquisa o alfa é 10 porque a atualidade nas engenharias 3 é muito importante. Tá bem? Então, aí você vai colocar lá no seu Excel 10, se a atualidade for importante, que multiplica por 10 menos essa equação aqui. E aí você vai ter já toda a equação prontinha no seu Excel. Tá bem? aqui, olha, eu deixei pra vocês de um artigo de 2015, tá? Que C4, que é aqui, ó, o meu fator de impacto, divididos por mil mais D4, que é o meu número de citações, mais 10, que é a atualidade da pesquisa, é muito importante, então o alfa é 10, fecha parênteses, mais esse 10, que é o 10 dado da equação, então, não está sobrando um 10, não. Tá bem? Esse 10, ele é importante. Menos 2015, que foi o ano da pesquisa, menos o ano em que o artigo foi publicado. Fecha três parênteses, enter, e aí você só arrasta essa equação aqui pra baixo. Muito importante se observar que, dependendo da versão do seu Excel, alguns fatores de impacto você vai encontrar com ponto, dois pontos, um ponto, aí depois dois vírgula, padronize. A minha versão do Excel aceita só a vírgula, que não é um formato brasileiro, é um formato norte-americano. Então, verifique a versão do seu Excel. Em alguns casos você vai colocar lá fator de impacto 0,42, ele vai jogar direto 4,2, não pode, tem que ser 0,42. Então, formate essas células adequadamente pra você não ter problemas aqui. Às vezes vai aparecer valor, erro no valor, e aí você tem que voltar e ver o que é que tem de errado com a sua célula, tá bem? Aí, uma vez que você arrastou, você tem todos os índices, o que você faz pra descobrir? Gente, é uma descoberta maravilhosa. Você vai lá, seleciona essa coluna, classifica do maior para o menor, e você vai ter lá primeiro artigo mais relevante até o último. E aí você enumera de 1 até a lista de artigos que você tiver. E salva esta lista com as 7 chaves, tá bem? Essa é a sua planilha mãe, que você não vai mexer com ela, você vai deixar ela salva. Faça uma cópia dela pra daí você fazer os próximos passos da pesquisa que nós iremos agora. Bem, uma vez que você tem a lista ali pronta, então você vai começar então a buscar os trabalhos, a baixar em formato integral, tá? Baixou todos os artigos, né? Ah, mas eu tenho aqui o número 5 que eu não consegui baixar. Ah, mas você precisa baixar. Então, essa localização no formato integral, que é a etapa 8, consiste em localizar e baixar os trabalhos em formato integral e que foram, é, eu digo aqui que não foram ainda localizados na etapa 6, esqueçam. antes eu aconselhava já ir baixando também, parei com esse conselho, por quê? Porque de repente você vai ficar se esforçando em baixar um artigo que não é tão, é que você vai acabar não lendo depois, então, você vai fazer tudo isso na etapa 8 mesmo. Onde eu busco, professora? Ctrl C no nome do arquivo, joga lá no Google Scholar e ele já vai baixando para você. Então, olha, é, claro, também você pode buscar no site do Journal, mas no Google Scholar é mais rápido. E o Google Scholar, às vezes a primeira versão não aparece, mas quando você clica lá em exibir diferentes versões, como eu tenho aqui, olha, veja, todas as duas versões, todas as nove versões, uma delas vai te dar uma versão que você precisa caso não apareça aqui, tá bem? ou você clicou lá na Springer e não estava disponível. Então, você vai lá nas outras versões e vai ter uma outra lá no congresso, no ResearchGate, não importa, você vai baixar, você tem que localizar esse formato de alguma maneira. Se você não conseguir, peça diretamente para o autor lá no ResearchGate. O autor não me respondeu. Peça para o seu bibliotecário, pode demorar um pouco, mas ele vai conseguir. O bibliotecário não pediu ainda. Use o Prox, Prox da sua instituição, porque às vezes usando o Prox na tua casa você não consegue, mas lá na universidade você consegue. Ou, lá na universidade você não consegue, mas usando o Prox na tua casa você consegue. Então, tem essas manhas aí que você tem que tentar com e sem Prox. Finalmente, eu não consegui. O que eu faço, professora? Bom, é uma tese. Ele é um dos artigos mais relevantes. Você leu o resumo dele e aí uma prévia do artigo e viu que ele é importante? Compre. Por quê? Porque descartar um artigo por não conseguir a versão integral é uma limitação de pesquisa e não um critério de filtragem. Vejam que eu estou repetindo esta frase. Tá bem? Depois da localização eu vou então aí eu tenho lá meus arquivos todos localizados bonitinhos, né? Então, o que eu faço quando eu faço essa localização dos artigos, gente? À medida que você vai baixando copie o nome na íntegra do artigo e salve com o nome na íntegra lá dentro da pasta. Por quê? Porque senão depois você não vai saber qual é aquele artigo. Então, copie o nome na íntegra elimine dois pontos lá na hora de salvar porque senão com dois pontos ele vai dizer que o nome não é válido, tá? Então, elimine os dois pontos e salve o nome na íntegra. Crie uma pasta lá no seu computador só para esse trabalho que seja lá artigo A1, né? Vamos profetizar aí o artigo A1 ou então o artigo da minha vida tese dissertação enfim abra uma uma pastinha lá só para você ter esses arquivos em PDF com os nomes na íntegra. Bom depois que você já tem isso eu inclusive eu até coloco lá o artigo na íntegra número 1 artigo na íntegra número 2 e assim por diante por quê? Para eu saber quem é quem lá dentro daquela dentro da ordem tá bem? Aí você vai para a leitura sistemática aqui começa aquele trabalho que leva mais tempo por isso que eu digo que essa metodologia ela poupa tempo por quê? Porque antes com outras metodologias você faz essa leitura e análise previamente depois que você fez a leitura na íntegra e a análise do artigo é que você vai saber se ele é ou não relevante para a sua pesquisa e com a métode você já sabe disso antes de você fazer aquela leitura e análise sistemática do artigo tá? Se sobrar um ou outro é um ou outro só que talvez você considere não sendo tão relevante mas você tenha tranquilidade que você está lendo o que é relevante para a tua pesquisa e isso é muito importante para eliminar aquele estresse para eliminar depressão para eliminar síndrome de pânico que muitos pesquisadores têm ao realizar uma pesquisa porque justamente a gente começa a se sentir assim como se nós estivéssemos no escuro sem saber se estamos ou não indo para o caminho certo tá? Então agora não agora você vai realmente começar o trabalho intelectual porque até então não foi trabalho intelectual foi trabalho braçal aí você vai claro que a parte de decisão das palavras-chave na intenção de pesquisa é também um trabalho intelectual não há dúvida em relação a isso bem aí a sua análise para isso estabeleça metas de leitura de acordo com o seu cronograma lembrando que você consegue ler quantos artigos em inglês por dia a minha média é quatro artigos por dia e a sua média tá? e aí a partir daí que você definiu uma média de leitura você veja o seu cronograma quantos dias você tem mas não esqueça que se você disser ah eu tenho vinte e cinco dias para ler ok incluindo sábado e domingo então é muito importante você considerar isso também antes de começar a sua análise né a sua sua leitura é a leitura de análise sistemática faça uma leitura dinâmica gente em três ou quatro artigos corra os olhos pelos artigos veja quais são os pontos em comum identifique os problemas para quê? para você criar o seu protocolo de leitura aqui olha tem um protocolo de leitura padrão que eu sugeri para vocês mas cada pesquisa vai ter os pontos de leitura como se diz particulares né então aqui pontos que eu sugeri para você começar mas depois você pode encontrar outros então aquela tabela mãe que eu falei para você salvar as sete chaves crie uma uma cópia dela e nessa cópia você vai fazendo o fichamento que não é bem um fichamento né você vai aqui fazendo salvando as informações necessárias então lá vai ter o ranking o autor o artigo o ano os objetivos aí sim objetivos do artigo aí você vai ler lá o artigo vai identificar o objetivo copia e cola ao colar no excel você tem que dar dois cliques porque se você der um só ele vai copiar cada informação em uma linha diferente ele tem que ficar tudo dentro de uma célula só identifique o problema que o artigo se propõe a resolver em que setor ele está fazendo essa análise na agricultura na educação na medicina se na medicina em que área em que faixa etária qual é o método de pesquisa utilizado é uma survey é um estudo de caso é uma revisão sistemática de literatura é uma pesquisa de campo é uma é uma experimento é um experimento de balcão né é que mais é uma análise documental aí depois a solução que solução o artigo propõe a resolver aliás qual é a solução proposta quais são as limitações desse artigo esse artigo apresenta algum modelo esse modelo ele é um modelo qualitativo quantitativo é que mais é um framework se é um framework qual é o nome desse framework enfim você vai anotando isso em cada informação dessa que eu fui passando pra você você vai criando aqui colunas e vai colocando sugestões para trabalhos futuros e daí aqui você pode ainda criar mais uma coluninha e fazer lá aquele fichamento tradicional que seria observações gerais aí você cria lá suas observações gerais isso pra cada artigo mas antes de você fazer isso faça primeiro aquela leitura em três ou quatro como eu disse a vocês tá bem bem professora quantos artigos ler que essa é uma parte bastante importante olha o inordinátio serve justamente pra você estabelecer quais artigos são os mais relevantes então você pode ir lá naquela listinha e decidir que você vai ler cinquenta por quê ah porque quando chegou no quinquagésimo o inordinátio dele estava negativo então o inordinátio negativo eu decidi que eu não vou ler tudo bem essa nota de corte é um critério pessoal do pesquisador é o pesquisador que decide quantos artigos ele vai ler só que às vezes você quando você pega assim pesquisas muito atuais e que você você tem ali uma concentração muito grande de de artigos e assim ai olha é da nota de corte pro seguinte as notas continuam sendo muito parecidas então você pode tomar outras decisões por exemplo decida pelo fator ano eu quero que inclua todos os artigos de 2020 2019 e 2020 ótimo então quando você olha lá no inordinátio veja lá olha o menor artigo de 2013 tá o inordinátio dele é 80 então a minha nota de corte vai ser 80 porque eu quero ler de 2013 pra cima todos os artigos de 2013 eu quero ler então a nota de corte é 80 tá ah mas aí olha 2013 ou de 1992 não vai entrar quem falou aqui ó a nota de corte é 80 mas esse artigo de 1982 ele subiu no ranking por quê porque ele tem um fator de impacto elevado e ele é bastante citado mesmo sendo antigo ele sendo um clássico ele subiu no ranking então você não precisa ficar preocupado se ah mas eu vou deixar esse ou aquele ou aquele outro de fora e aí a medida que você vai descendo você verifica que olha esse artigo aqui puxa ele é de 2013 é mas o fator de impacto dele é baixo e ele não teve nenhuma citação então ele não é tão relevante assim para o portfólio entendem o que eu quero dizer então essa é a seleção que você vai fazer então a partir do momento que você selecionou os artigos do portfólio tá o que que você vai fazer pegue esta planilha e salve né em uma outra planilha por quê porque você vai classificar os seus artigos aqui você vai lá na coluna ano seleciona tudo que você resolveu ler e classifique do maior desculpe do menor para o maior como assim classifique do mais antigo para o mais novo então essa ordem aqui ela vai ficar mexida mas você não vai mexer nesse número tá você vai ter aqui 13, 20, 30, 40 que é o número do ranking mas aqui você vai fazer a leitura em ordem crescente por que que eu vou fazer isso professora eu não tenho que ler o mais importante para o menos importante não você tem que ler do mais antigo para o mais novo para você acompanhar a evolução da pesquisa tá para você ir vendo como aquele tema ele foi evoluindo como digamos assim o que que eles foram acrescentando até você chegar na última leitura e você ver puxa olha esse artigo aqui é de 2020 e ele não incluiu isso, isso e isso e aí você tem lá a sua ideia e cria lá a sua proposta de tese que foi o que eu fiz com a minha tese eu identifiquei vários modelos de transferência de tecnologia e não havia nenhum modelo de transferência de tecnologia envolvendo duas universidades como transferor e transfery e aí foi a minha proposta de doutorado que foi digamos a inediticidade do meu trabalho na verdade eu tive dois pontos inéditos que foi a proposta da Métode e a proposta do modelo de transferência de tecnologia de universidade para universidade esse meu ineditismo não serviu para muita coisa o de transferência de tecnologia o que realmente tem me rendido muitos frutos é com a Métode bem e aí a parte final que talvez muitos estavam se perguntando como é que eu faço com livros capítulos conferências teses e dissertações olha obrigatoriamente as teses precisam incluir outras teses no referencial teórico então você vai lá no site da CAPES e faz uma busca por essas teses dissertações mesma coisa ou você pode jogar direto no Google Scholar o título digamos a combinação de palavras-chave mais a palavra tese para ver o que você encontra tá bem mas você pode aplicar a Métode para classificar livros e trabalhos de conferências de que maneira você vai proceder da mesma forma que é utilizada para artigos apenas desconsidere o elemento métrica já que capítulo de livro e trabalho de conferências não tem fator de impacto tá bem e os livros mais citados é o que você vai utilizar no seu referencial teórico assim como os trabalhos de conferência também tá teses e dissertações não existe citação mas elas obrigatoriamente precisam entrar no seu referencial teórico tá então elas fogem aqui dessa regra de fazer um ranqueamento porque a tese mais citada não é tese tem que entrar no seu referencial se você está escrevendo uma tese tá dissertações e teses obrigatoriamente tem que fazer parte do seu material complementar então onde que eu vou inserir essa leitura e análise sistemática você vai inserir na bibliometria e na análise de conteúdo tá que é uma parte da sua digamos dos seus resultados aí no seu referencial teórico daí se você quiser inserir conteúdo também da análise sistemática como conceitos e tudo mais você pode inserir e você insere também teses dissertações capítulo de livro e de conferências no referencial teórico e também para as discussões ok é bom como eu descubro quem são os principais autores gente por que que eu fiz isso porque muita gente também dizia ah mas os principais autores ficam de fora do tema não ficam tivemos que fazer também um trabalho provando que os principais autores não ficam de fora então olha nós selecionamos lá opa desculpe selecionamos lá todos os autores tá bem e aí é um trabalho de screening um trabalho como costuma dizer meu ex-orientador o professor Pilate é um serviço de preso daí você vai listar todos os autores e classificar para ver quantas vezes eles aparecem bom aí nós vimos lá que o Circe ele aparece sete em sete trabalhos tá ele teve sete trabalhos publicados aí aqui nós temos o número de citações desses autores aí com seis publicações nós temos o Gunasekaran e o Sarkis então vejam aqui olha o número de citações de cada um dos trabalhos que eles possuem aí em quinto lugar o Seurin aí os trabalhos né as citações de cada um deles aí nós temos lá esse Dubé Ahri e o Papa do Polos todos os três com quatro citações aqui olha cada um deles e o número de citações por trabalho e por fim o Kanan Govidan e o Sutherland que aparecem com três trabalhos cada só citei aqui o Govidan porque ele é o que tinha o maior número de trabalhos todos esses autores estavam entre os 20 melhores ranqueados ou seja funciona então você não precisa se preocupar com isso e na sua banca você vai ter que dizer quem é o principal autor do seu tema aí você volta lá naquela planilhazinha que você construiu tá e os seus principais autores vão estar aqui ó dentro dessas dentro dos 20 ou no máximo dentro dos 30 primeiros como você vai ler 50 é certeza que você vai ler os principais autores após a leitura você já vai saber quem é a partir do teor do trabalho né a partir de como você se identifica com o que ele escreve tá bem bem aí já passei pra vocês isso referências então olha se vocês jogarem métode ordinátil entre aspas lá no Google vocês vão chegar a esses trabalhos aqui que eu mencionei pra vocês e muitos outros de orientando os meus e de outros outras pessoas né do Brasil fora do Brasil enfim fica a critério de vocês perguntarem e investigarem né sobre cada um deles professora na etapa de filtragem nos trabalhos em conferências mesmo em anais se não houver métrica seriam removidos mesmo assim é você remove por quê porque você vai fazer uma busca depois a parte tá é se você quiser manter não tem problema o que você pode fazer você vai lá no seu no seu gerenciador de referências e seleciona todos os trabalhos de conferências e deixa eles agrupados na hora de você exportar para o o job ref você exporta só os trabalhos de journal tá bem então eles ficam lá guardadinhos armazenadinhos depois você vai lá e pega esse material e utiliza ele como material complementar eu digo pra vocês fazerem de maneira separada pra reduzir o retrabalho de vocês mas se vocês quiserem fazer uma única busca e depois separar por grupos não tem problema também o importante é usem todas as fontes de informação no seu trabalho usem artigos de journal livros teses dissertações trabalhos de conferências tá só que na hora de você calcular o inordinátil tenha certeza de que você está buscando métrica só de artigos que tem métrica tá bem pra não ter retrabalho estou tentando seguir na prática as sugestões fiz uma pesquisa no café mas não consigo ver como faço o download da lista obtida isso você você utilizou qual qual base então o que que você vai ter que fazer Ricardo desculpa assim se parecer um pouco chatinho da minha parte mas é só em função do tempo tá você vai ter que por exemplo se você jogar no Google como exportar da Science Direct para o Mendeley você vai encontrar diversos tutoriais pra você fazer essa busca eu ainda não tive tempo de fazer um tutorial lá na no meu canal tem só o passo a passo da métode mas esse outro tutorial eu ainda não coloquei até porque tem bastante gente que faz né esses tutoriais e postam no YouTube então a minha sugestão assim bastante gentil mas em função do tempo é que você faça essa busca normalmente a gente quando eu faço o curso presencial a gente faz todo esse passo a passo mas aqui realmente não não deu a Desirê perguntou posso importar para JabRef e separar em pastas por assuntos ou preciso fazer isso primeiramente no Mendeley através da seleção dos artigos e cada vez que eu salvar no JabRef ele salva pastas diferentes veja se você quiser fazer e salvar por assuntos Desirê pode sim mas se você por exemplo passar de 100 artigos e a sua base só baixa 100 artigos de cada vez você vai ter duas ou três ou quatro pastas no JabRef com o mesmo assunto e o que não é recomendável e aí depois para eliminar essas duplicadas você vai ter que juntar todas essas pastas em uma só ou seja copiar e colar em uma pasta só e ainda fazer a separação das duplicadas isso pode te gerar um trabalho desnecessário quando você faz isso via Mendeley o Mendeley já junta tudo em uma pasta só agora eu quero assuntos diferentes perfeito aí você separa lá no Mendeley por assuntos tá agora assunto é uma coisa né não sei se você está se referindo a eixo cuidado para não separar artigos que sejam que possam ser misturados com assuntos que não possam ser misturados eixos muito diferentes tá eles têm que ficar separados a Gabriela perguntou professora no job ref eu não consigo ajustar as referências para modelo ABNT no job ref eu acredito que não eu não fiz essa verificação no Mendeley sim agora no job ref eu não sei eu não sei se bem que assim eu acredito que até possa sim porque a minha tese foi escrita em latex e foram e as referências foram formatadas então provavelmente consegue sim duas alunas pediram para a professora enviar esse artigo das diferenças e aplicabilidades da bibliometria e a webometria etc aí a senhora pode enviar para a gente nosso e-mail e a gente encaminha para os alunos a gente coloca no mundo para eles tá na verdade está já eu estou olhando aqui olha eu abri o material ele está no material que eu enviei o nome do arquivo é avanços na método de ordinário perfeito eu não sei se acontento desculpa eu não sei se acontento mas lá lá tem cada uma dessas 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 diferenças ok pode continuar Ricardo perguntou o fator de impacto é o da publicação não existe fator para o artigo é o fator de impacto é da revista tá então o artigo ele vai ter um fator de impacto porque ele está publicado naquela revista por exemplo é eu tenho um artigo publicado na Scientometrics qual é o fator de impacto da Scientometrics não me lembro agora mas é alguma coisa em torno de 2.89 então o fator de impacto do meu artigo é 2.89 por quê? porque ele está publicado na Scientometrics cujo fator de impacto é 2.89 ok a Sandra perguntou como ficam as pesquisas historiográficas em face do consenso acadêmico de considerar a última década de estudos da área obrigado olha eu veja bem eu nesse caso eu não concordo em se pesquisar somente a última década tá nesse caso eu acho que como se trata de história a história a gente sabe que você começa a puxar um fio vem outro vem outro vem outro aí eu acho assim que você tem que buscar a raiz a gênese daquele aspecto histórico que está se buscando pra você estudar então todo o tempo a que se refere eu não sugiro recorte temporal ou a menos que você queira assim a história do direito civil no século tal bom aí você está ali fazendo um recorte no século tal você está desconsiderando outras né outros séculos se for esse o caso tudo bem a Ana pergunta o que chama de portfólio é um protocolo da sua revisão ah desculpe portfólio é o conjunto dos artigos então por exemplo meu portfólio de artigos ele tem 69 artigos esse é o portfólio que é o resultado ele é o resultado final após você é após você ter feito todo o processo de filtragem tá você tem um portfólio de pesquisas que daí você eliminou sabe os repetidos eliminou por ano eliminou por é é por fator de impacto enfim não pelo título abstract palavra chaves aí você tem o portfólio que é o portfólio de análise sistemática bibliométrica aí você vai ter outro portfólio que é aquele em que não se aplica a métode na íntegra você vai ter um outro portfólio em que vão entrar teses dissertações capítulos de livro etc ou seja o seu referencial é o seu portfólio a Bruna pergunta professor eu não entendi como faz o ranqueamento ah bem então o ranqueamento você tem que ir lá você tem que naquela lista sua do Excel você tem que inserir uma fórmula na célula onde está onde está escrito lá inordinátio né então na primeira na primeira célula lá daquela lista você vai inserir uma fórmula que é aquela fórmula que eu passei para vocês e que tem ali na na transparência e eu também enviei um modelo para vocês de planilha tá ali você vai inserir aquela equação em que você vai colocar lá o sinal de igual aí abre parênteses aí você coloca você digita lá na sua célula que tem o valor do fator de impacto barra mil fecha parênteses mais abre parênteses clica na célula que tem o número de citações fecha parênteses mais abre parênteses o valor lá do alfa que você atribuiu se você deu 10 então vai colocar 10 vezes abre mais um parênteses 10 menos abre outro parênteses o ano de 2020 que é o ano em que você está fazendo a pesquisa menos o ano da pesquisa lá do seu artigo daí você só copia lá a célula em que está registrado o ano do artigo e fecha 1 2 3 parênteses enter aí você vai ter ali o inordinátio da primeira linha você arrasta até a décima sei lá até o fim da sua lista e ele automaticamente calcula se você não tem digamos assim uma boa noção de Excel eu recomendo que você procure uma ajuda de alguém para ensinar a fazer essa equação mas ela é bem simples tá e como é normal apresentar erros em função de que os alunos podem copiar direto o fator de impacto e daí ele vem com ponto ou ele vem com vírgula e aí você tem que padronizar tudo certinho então pode ser que dê erro sim na sua planilha professora poderia fazer o favor de explicar novamente a diferença entre maiúscula e minúscula nos operadores boleanos boleanos sim como and minúscula e and maiúscula a regra use no maiúsculo sempre essa é a regra ah tá mas por quê porque se ele estiver no minúsculo ele vai confundir como sendo um termo de busca e aí ele vai procurar por exemplo trabalhos que tenham technology transfer no título trabalhos que tenham and no título já imaginou quantos trabalhos tem and no título ou quantos trabalhos tem or no título então use maiúsculo por essa razão o Adélio perguntou a quantidade de artigos na métode mais outros viável para um doutorado seria em torno de quantos depende muito da área que você está mas em geral assim olha 200 220 tá excelente eu diria assim artigos mesmo uns 100 150 é o ideal tá aí mais dissertação tese trabalho de conferência você vai chegar aí umas sei lá 200 300 referências talvez nem isso é excelente é um doutorado top fique tranquilo tem mais uma mas é mais um comentário do que uma pergunta pode pode colocar o Diego falou assim professora mas a respeito da delimitação temporal a base teórica concordo que não é necessário se limitar a um recorte porém a aplicabilidade do estudo e entendimento que nem no meu caso que estudo concentração de capital a partir de investimento de bancos de desenvolvimento não tem como eu observar e analisar o todo investido no decorrer do tempo o recorte se faz necessário sem problemas é porque o que que está acontecendo você não precisa estudar a origem do digamos assim de investimentos não é esse o propósito do seu trabalho e sim os efeitos que isso causa então eu quero estudar os efeitos de investimento de repente nos cinco últimos anos dez últimos anos sem problema nenhum aí nesse caso é digamos é importantíssimo até que haja esse recorte temporal sem problema nenhum ok então está bem muito obrigada a todos pela participação para mais informações vocês já sabem onde nos procurar muito obrigada e fico à disposição da UFPR então tchau tchau Legenda Adriana Zanotto